E estamos nós aqui mais uma vez, hoje com uma surpresa muito grande, bom, eu vou contar depois, quais são as novidades, madame? As novidades é que estávamos com saudades de estar aqui, eu falei até para o Carlos Alberto, parece que a gente faz um mês que não vem, né amor? É tão gostoso de estar aqui toda segunda-feira, então a gente convida vocês aí para poder se inscrever no nosso canal, apertar e ativar o sininho, compartilhar com seus amigos, está sendo muito bom, né amor? São papos legais, interessantes, divertidos e hoje a gente tem duas personas aqui muito... Coisas bem especiais, que vocês podem até pensar que seja mentira. Cris Gaúcho, hoje eu fiquei sabendo do currículo dele, fiquei com vergonha, pelo seguinte, a ignorância cultural, porque você tem uma história de vida maravilhosa, eu não sabia cara, e que você fala pouco, né, assim, pelo menos é que a gente não vê muito. Eu sou muito reservado com a questão do meu trabalho, se eu tiver mentindo, você diz, vamos lá, você está há um ano e dois meses, um ano e três meses, se juntar todos os minutos que eu conversei com ele, não chegar a 15 minutos. Exatamente, exatamente. Porque no dia que eles... Incompensação... Incompensação... Não, então... Não é que o Diogo já é macaco velho, já é amigo antigo. Incompensação... 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 Não, é que você estava falando do pessoal do Sul, né, por isso que você começou... Exato, é. Ah, é você do Paraná. É do Paraná, é. Hoje é um podcast do Sul, que a gente é do Sul, hoje é um PodSul. Não, e aconteceu, gente, uma coisa muito interessante. Depois da pandemia, nós estávamos em pânico. Pânico. E nós estamos voltando a gravar o programa. E vieram alguns personagens novos, que eu não os conhecia pessoalmente. Só que, por um azar, no primeiro dia de gravação, dois já chegaram com Covid, foi um corre-corre. E quando o Cris, que era a primeira vez, ele veio falar comigo, eu estava desesperado, porque nós íamos gravar dois programas, na terça e na quinta. E eu não dei atenção a ele. De lá para cá, eu só vejo o Cris ali no palco, porque ele não fala. Ele não fala. Ele entra, faz o texto, sai e some. E já pega o meu... E já vai embora. Eu vou para casa, pega o voo. E por coincidência, não sei se isso é coincidência, são artistas que têm muita afinidade, que a gente não tem texto. Fazer isso, por exemplo, com o Golias, que eu fazia, com o Manfrini, com o Matheus, era fácil. Agora, fazer com vocês, para mim, se me dá uma alegria, porque passa uma coisa... Porque eu não sei o que você vai falar, não é, Gil? É verdade. O que é ótimo, porque quando eu erro, você também não sabe. Por que que o Cris? Eu digo assim, qual é o assunto? Qual é o tema? Na hora de gravar, né? Na hora, na hora. Nós vamos gravar e falar, qual é o assunto hoje? Tal coisa, beleza. E vai embora. Mas a gente não percebe em casa. Ele se pergunta qual é o assunto, mas ele não está leído. É só de prazo. Qual é o assunto? Só para ele saber, porque, na verdade... Mas é legal, porque o Carlos Alberto sempre acaba se inserindo no assunto. É, e sendo um escada bizarro, porque tu vem com umas tiradas que me aguçam. Eu acho que a gente vive a quinta série. Sabe quando a gente fala, não perde a quinta série? Que é a quinta série, esse que é o momento que a gente sempre brinca, vai ser muito quinta série, que é aquelas... As brincadeiras bobas, que são sadias, saudáveis. Que acaba a gente vivendo isso, uma quinta série. Nós dois colegas de quinta série fazendo brincadeiras muito livres, assim. E eu provoco ele. Muito. E, às vezes, a gente começa a rir... É, eu tento, eu tento me segurar. Porque essa surpresa é boa. Porque, às vezes, eu estou com uma ideia pronta para fazer. Eu tenho uns gatilhos, né? Eu sempre crio cinco gatilhos, que está lá. Às vezes, a gente entra num assunto que eu usei gatilhos que nem eram os preparados. Puxei outros gatilhos, assim, que nem eram. Sabe desses dias que passou um cara que era modelo, assim, eu sei, esse daí é novo, Esse aí é novinho, né? Esse daí é novo. Esse eu não conhecia ainda. Esse chegou novo. Você já se conhecia? Sim. A gente já conhecia. Eu conheci o Cris através de um grupo que ele começou de comédia que chamava Primeiras Damas. Primeiras Damas, é. Primeiras Damas, no sul. E a gente transitava, às vezes, se encontrava até na mesma cidade, né? Isso, isso. E eu falava, caramba, era ruim, né? Ficou tipo, puxa, hoje tem o Primeiras Damas, e eu bem hoje, no dia que eu estou aqui na mesma cidade, a gente meio que era colega. Era uma época que a rede social não era tão forte. Então, a gente não tinha informação de quem estava na cidade. Hoje, tu coloca lá na rede social, tu sabe a agenda de todo mundo. Naquela época, tu chegava na cidade para apresentar e tinha mais três humoristas se apresentando em lugares diferentes, então tu acabava conflitando a plateia, né? Vocês têm quase a mesma idade, 45 e... Eu tenho 45. Eu sou mais velha, 53, já. Ah, mas você tem. Não, mas você está bem, Diogo. O que é isso? Na carreira, você é um pioneiro, principalmente no stand-up. Porque eu comecei com os personagens, né? Eu gosto muito de fazer personagens também, é uma coisa que eu nunca fiz na praça, mas eu gosto muito de personagens, inclusive tem uma peça que chama Portugal é aqui, e que são só personagens que eu estou pensando até em... Retomar. Em regravar ela, fazer um stream, alguma coisa, porque eu gosto muito. Gosto, gosto, gosto. Gosto, gosto. É, tem o Elvis Lê, que é o... Porque o Elvis Lê é Elvis's boy, né? Ele fala o... Ele fala o... Os amigos dele. E eu gosto de personagem, eu vinha do personagem. Só que ali por 2005 para 2006, eu participava muito de uma... Vou contar essa história rapidinho. Eu participava muito de uma noite... Era uma revolução, lembra? Da comédia no Brasil, que era a Terce Insana. Isso, é. Terce Insana, claro. Genial Grace Janucas. E ela começou a revolucionar a comédia. Eu acho que foi o grande ponto de virada da comédia no Brasil, porque foi onde os personagens começaram a escrever texto próprio, não tinha mais piada. Era texto escrito mesmo. E aí eu conheci o Marcelo Médici, conheci toda aquela turma, né? Que já estava contigo. Estava, estava. O Marcelo Médici é um diamante bruto que você revelou também. Então, assim, ali eu comecei a me deparar com os caras que escreviam os textos deles no personagem. E eu queria muito fazer, mas a Grace só me chamava de vez em quando. Aí eu falei, eu tenho que fazer alguma coisa na minha cidade, porque eu não tenho que toda hora ficar me deslocando e só quando ela pede ou quando ela chama. Aí eu falei, se eu fizer igual, a Grace vai ficar brava. Como é? Vai dizer que o cara está me imitando. Aí eu pensei, gente, quem... As pessoas não estão fazendo, não tem ninguém fazendo a comédia stand-up, que é de cara limpa e tal. Aí eu foquei no stand-up e inseriam meus personagens no meio também. Aí criei uma noite lá em Curitiba. Aí começou. E eu estou fazendo na praça, vou falar uma tremenda besteira, o stand-up sentado. Isso aí, isso aí. É verdade. É um sit-down comedy. É um sit-down comedy. É um sit-down comedy. Porque eu sou fã de vocês. Eu acho que é o que eles chamam de humor inteligente. Ah, que legal. Será que existe? Eu não sei. Mas vocês fazem um humor inteligente, porque não é uma piada. Uma vez nós temos um colega, que já faleceu, que cria a minha. O Batoré. O Batoré. O Batoré. Adorava o Batoré. E ele tinha uma mania de botar defeito nos textos. Queria botar... Porque caco é aquilo que não está escrito. Sim. E o artista fala na hora, cria na hora. É uma coisa que se chama caco. Ele não sabia botar caco. Mas ele sabia falar mal do texto. Como eu não gosto de brigar, eu não discuto. Porque eu sei a força que eu tenho lá dentro. Eu não preciso gritar e nem dizer, olha, eu é que mando. Não há necessidade. Então, o que eu fiz com ele? Peguei três folhas de papel, em branco. Falei, você tem um mês, um mês, para trazer três páginas engraçadas. Não é piada. Coisas engraçadas. Nunca mais ele deu um ponto. Nunca mais. Você sabe que tem uma frase que fala assim, não importa quanto você paga por um redator, é pouco. É. Mas é verdade. É que aqui no Brasil, eles não dão valor aos redatores. É, ao trabalho real. Acho que no Brasil tem muito disso do trabalho real. Eu vi até o Pedro Cardoso, uma vez, comentando. A pessoa paga um milhão de reais para um apartamento, mas acha caro três mil reais para o pedreiro arrumar lá uma coisinha para pintar a casa. Então, o trabalho mesmo não é tão valorizado. O que é a obra. O que não aparece, né? É o que não aparece. O que os pedreiros fazem para se vingar? Atraso. Atraso. Eu tenho um personagem que é o pedreiro Dinei, cara. A gente viu, a gente leu. Que é totalmente essa pegada do atraso, né? Ele fala do jeitinho, assim, né? E é muito engraçado, porque ele foi inspirado totalmente nos pedreiros que foram fazer uma reforma na minha casa uma vez, cara. Era incrível, incrível, incrível. Sempre tem uma desculpa. Eu podia me adiantar a metade. Mas eu já adiantei a metade. Não, mas eu estou falando da outra metade. E aí é só para a gente se estimular. E ele falava assim. Eu comecei a pegar o trejeito de uma forma de falar do outro. E aí nasce. E as personagens são essas. Eu acho que a gente se identifica muito, Carlos, porque o meu humor e o do Diogo é aquele que permite a pessoa rir dela. Tu não cria uma história que tu tem que entrar no mundo daquela história da persona para arrancar a primeira e risar. Não. A gente já cria situações do cotidiano onde a pessoa, quando ela vê, ela está rindo dela mesma, né? A plateia. Ela se identifica, né? O telespectador está pela identificação, né? Ou conhece alguém que é assim. Ou aquela frase que foi dita que remete a alguma pessoa, um ente querido. Então, isso é... Ou já passou por uma situação, né? Ou já passou por uma situação, né? Outra que eu adoro é a Mel. A Mel é sensacional. Nossa, a Mel escreve muito bem. Ela tem uma equipe boa agora, né? Tem. Não, a Mel é sensacional. Daqui a pouco você leva o stand-up inteiro para a praça. Não, mas é mais ou menos isso, porque talvez por eu ter feito muitos personagens, eu me cansei um pouco. Porque o humor de vocês é melhor, porque é natural. Parece que, sei lá, é uma coisa que, como agora, por exemplo, a gente está conversando. Sim. Lá na praça, com vocês, é isso que acontece. É uma conversa. É uma conversa. Eu sou... Quando é um personagem, eu tenho que decorar o texto, tem que ensaiar com ele, tem que estar sabendo o que ele vai falar, porque se esquecer, eu estou ajudando. Com vocês, não. Então, é centro e paz. É um bate-papo solto, né? Quantas vezes que eu entrei para fazer um texto, que eu falei, vou falar sobre isso. E o Carlos Alberto puxou um outro assim. E eu troquei totalmente o rumo, começando a falar de outras coisas, porque quando eu vi, já deu sete minutos e a gente não... E como estão quatro, tem quatro lá, aconteceu com ele, um dia desse. Desfecho dele, porque ele começou a contar a piada final. É porque eu sempre deixo uma... Às vezes eu faço o texto de stand-up, mas eu guardo uma piada, piada de começo, meio e fim, uma piada, piada, popular, para fechar. E já aconteceu umas duas vezes, né? Depois eu ia fazer... Agora eu vou para a piada final. O Matheus já fez... Eu falei, para, 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 que foi... Eu só fiz semana passada. E foi uma que você tinha feito. Teve, exatamente. Ele fez a piada seguinte. Ainda não foi para o ar. Como a gente não se assiste, né? A gente não se assiste, um não assiste o quadro do outro, você não sabe. É, porque agora, agora que eu digo, depois da pandemia, acabou aquela bagunça que tinha no dia de gravação, que nós almoçávamos juntos, todos para a mesma mesa. Agora não. Agora eu chego, fico fechado no meu camarim. No de vocês é quatro, no máximo, né? É quatro por... Então, não tem mais aquele contato. A gente não conversa. Você tem um pouquinho. Porque, às vezes, eu vou ao banco, você está lá no barzinho, escrevendo. Você escreve no dia, Jogo? Me pegou aqui. Ele já falou isso uma vez. Achou que as piadas estavam prontas? Não está, não. Estou escrevendo ali. Mas é ali na hora mesmo que sai alguma coisa? O Carlos Alberto sabe que a gente tem uma coisa chamada desespero criativo. Quando vai chegando perto da hora... E tem gente que funciona assim, né, cara? Você tira a ideia e tem gente que funciona assim. Eu funciono. Eu até sexta-feira já tenho as ideias. Ideias. Toda sexta eu já tenho a ideia. Eu sou meio metódico. Ah, você já tem o pronto. É, eu já tenho ideia. Mas não escrito. Eu tenho as ideias. Eu trabalho com tópicos. Eu tenho um tópico. A senhora no ônibus com a criança. Já sei qual é a história. Aí eu fico contando para mim. Aquele tópico que eu fico passando para mim. Aquele tópico. E cada vez que eu conto, eu conto diferente. Eu acho que ele vai curtir se eu colocar nessa outra forma. Aí a gente teve um papo onde o Carlos me deu uma ideia. Aí vem a experiência de dizer... Dá os tempos de algumas respirações para poder... Caso precise cortar. Se falar tudo de uma vez só, não tem como cortar. Às vezes... Eu posso diminuir a piada. Posso diminuir essa história. Ficou muito longa. Então, se tu fala sem respirar, tu não tem onde cortar. Então, as respiradas são primordiais. Depois que ele me deu esse toque, esse puxãozinho, eu... Bah, cara, perfeito. O ponto de edição, né? E não subestimar também, né? Às vezes a gente conta uma história... E como o Jorge é cuidadoso, ele é cauteloso... Ele acaba sendo explicativo. Então, na TV, eu entendo que não pode ser tão explicativo. Tem que ser pá, 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 pá. E é aquela coisa. É um personagem de teatro que foi para a TV e está adaptado para a TV. Mas sem perder a essência da persona, né? Mas por que você escolheu o Borracheiro para ir para a TV e não os outros? Ele escolheu o Borracheiro. Ah, foi o Jorge? Ele escolheu o Gaudencio. É. O Gaudencio tem alguma coisa a ver com o Sul? Tem a ver com o Sul. Mas o humor do Gaudencio, ele é muito solto. O que é o Gaudencio? O Gaudencio é o personagem, é o Bagual. É o Gaudério. É o Sisudo, né? É o Campeiro. O Gaúcho Campeiro. Aquele que fala... Oxê, mas que isso? Rapaz! O Borracheiro é mais de Porto Alegre. É, o Borracheiro já é mais, né? Mais tranquilinho, mais Porto Alegre. Eu não sei por que eu escolhi o Borracheiro. Tu comentou uma vez... Não, foi o Matheus. Mas é, ele mandou as ideias, mas tu acabou preferindo pelo fato dele ser mais limpo. Não é tão caracterizado, não é tão... Ah, então foi isso. O Borracheiro é mais limpo, é um boné, não tem como, né? É um boné, como usa o boné, é uma regata. Eu acho que esse tipo de humor que a gente fazia, não tá mais... Não é a roupa que tem que ser engraçada. Quem sabe porque... É o que vocês falam que tem que ser engraçado. Exato, exato. Entendeu? Então, me violenta. Entendi. Eu acho que a minha opinião é que o Borracheiro foi uma novidade também. Também, né? Porque já teve um gaúcho na praça, que era o Beto, que eu acho ele sensacional, adoro ele, Beto Gabriel. Beto Gabriel, sim. Que faz um gaúcho... Que faz também um gaúcho. E embora seja, eu sei que um não tem nada a ver com o outro, porque eu conheço o teu personagem. É, o próprio Beto. Sabe que eu tinha até uma questão de fazer o Galdêncio, eu ficava preocupado, assim, pá, mas será que o Beto vai achar que eu tô querendo fazer o... Aí o Beto, uma vez, numa live, me chamava, tu tem que fazer o Galdêncio, cara? Eu sou fã do Galdêncio. Galdêncio, aí eu fiquei mais tranquilo, sabe? Porque existe essa ética, né? Entre os humoristas. Muito legal. E ele é muito boa, gente. O Beto é um querido demais, cara. O Beto é legal. E é totalmente diferente do Galdêncio. Uma outra proposta. E é totalmente diferente do Guri de Uruguaiana, também que é um amigo nosso, que é o Jair Cobb, que faz um outro gaúcho. Exato, que é uma questão mais musical, ele pega mais nas questões das músicas, que são trabalhos diferentes, são gaúchos totalmente diferentes. E o Galdêncio, ele... Tanto que a gente tá viajando muito com o Galdêncio, tem um stand-up, tem um show que se chama Stand-up Bagual do Galdêncio, porque é um stand-up do Galdêncio, né? Ele é um personagem, uma personagem fazendo stand-up. E a galera ama. Agora eu fui... O Galdêncio, ele foi o embaixador do primeiro festival da cachaça, de uma cidade, lá no sul, então a galera chama, tem tanta vida, as crianças amam o Galdêncio. A gente vai nos... Agora a gente vai apresentar em Joinville, vai apresentar em vários outros lugares, que tá esgotado o ingresso com o stand-up Bagual do Galdêncio. Aí eu estreio agora, em agosto, um show novo, que é Cris Pereira de Borracha Bombacha, que é com o Jorge e o Galdêncio no palco. A gente agora já abriu pra Joinville e já estamos na sessão extra, né? Em Joinville. Que show! A galera ama. Por que eu quis fazer os dois? Porque são personagens totalmente diferentes um do outro. Totalmente diferentes. É o Campeiro, o tiozão grosso, aquele tio do pavê pra comer, né? Que é o Galdêncio, é o tiozão bagual. E o Jorge, que tem uma sensibilidade, que lida com a sensibilidade, né? E tu fazer um personagem, por exemplo, gay, interpretado por um heterossexual, num mundo onde tudo vira cancelamento, é muito delicado, cara. Quando você fala assim, heterossexual... Você recebeu um elogio, fala, vamos lá. Não, é verdade. Porque você faz tão bem o personagem que uma funcionária lá do hospital, não foi? Achou que você era gay. Ela falou, realmente. Ela falou assim... Todos os caras da internet acham, você não sabe, os nudes que ele recebe. Às vezes ele me manda, o que você acha desse aqui, Diogo? Eu falo, não, é muito pequeno. Não vai nessa, né? Não, é muito torto, é muito torto. Ô, Diogo, eu tentei explicar pra ela hoje o que é a fritada. Mas eu não soube falar. A fritada é um projeto muito legal. A fritada é um dos... Eu acredito que é um dos projetos que as pessoas mais gostam hoje na internet. As pessoas amam a fritada. Porque as pessoas gostam de ver o circo pegar fogo. Se ferrar, né? Agora, é um ringue de MMA. O que é a fritada? Tem piadas ácidas? Tem. É pesado? É. Vai totalmente contra o politicamente correto. Porém, é combinado. Então, não é errado. Ah, é combinado? É combinado no sentido... Não, não é combinado... Não, não é combinado. A pessoa sabe que vai ser fritada. Que a galera vai entrar... Sabe que vai ser fritada. Vai mexer... Vai não machucar ela. O que é o combinado? O combinado é o seguinte, Carlos Alberto. Carlos Alberto, acho que tá na hora de fazer uma fritada com o Carlos Alberto. Eu acho também. Faz. Carlos Alberto, é o seguinte. A gente vai fazer uma fritada com você. Não leva pro pessoal. São piadas que a gente tá fazendo. A gente vive disso. A gente... Isso... Agora... Eu tava te avisando. Agora, elas são ácidas? São... Elas cutucam a ferida? Cutucam. Sim. Mexe no ego, né? Só que existe um trabalho da resposta. E é essa a intenção da fritada, desde que eu comecei a fazer. Como é nos Estados Unidos, que é chamado de roast. Olha que legal. O roast começou lá atrás. É quem recebe as pessoas no restaurante. É época do... Esse é o roast. Eu sei, tô brincando. O roast quer dizer assar. Eu vou contar rapidamente aqui. Existe um prêmio, tipo um troféu à imprensa nos Estados Unidos, que chamava toast, que é brindar. O que que era o toast? Era uma premiação pra grandes celebridades. Como é o troféu à imprensa, que é do mundo artístico. Os humoristas na época, lá, Jerry Lewis, Dean Martin, aqueles humoristas lá atrás, criaram uma sátira do toast. É como se fosse uma sátira do troféu à imprensa. Eles criaram o roast, que quer dizer assar. Aí eu traduzi pra fritar, porque eu acho que no português fica melhor. Então a gente faz a fritada. E lá, grandes celebridades topam. O Ronald Reagan foi fritado. O Charlie Sheen, do Two and a Half Men, foi fritado. O cara do Jornada nas Estrelas lá, o... Esqueci agora, me deu o... Chewbacca. Não, esqueci. Jornada nas Estrelas. Chewbacca. Não, não. É Jornada nas Estrelas. Não Guerra nas Estrelas. Já vou lembrar o nome dele. Mas enfim, Pamela Anderson. Galera clássica. Grandes celebridades toparam ser fritado. Inclusive o Hugh Hefner, da Playboy. Então, muito legal. Aqui no Brasil, eu tenho uma grande dificuldade de conseguir pessoas... Eu teria medo de... Todos têm medo de... Mas todos têm. Se não tiver medo, tá errado. Se não tiver medo, tá errado. A proposta é essa. Mas é... William Shatner. Ah, o da Jornada. Da Shatner. É William Shatner, da Jornada nas Estrelas. Capitão Kirk lá. Aí, o que acontece? Eu estou começando a mudar um pouco isso. Já tivemos grandes respostas. Quando o Dedé Santana foi, fez uma baita resposta. Quando a Antória Fontenelle fez, fez uma baita... A Geise Arruda fez uma baita resposta. O Monarque, agora que tinha sido cancelado, foi... O do Monarque está chegando a... Indo para 3 milhões de acessos. É muita coisa na internet. Então, é um produto que é muito legal. Mas é combinado que a gente vai se zoar. Então, é muito comum na fritada... Eu estava falando com a Cris Paiva esses dias. Até a Mel, que já participou muito. De um fazer uma piada, eu faço uma piada com o Cris. E na hora, parece que eu fiz uma baita ofensa. Mas no camarim, ele fala... Pô, adorei aquela que você fez comigo. Entendeu? Rola muito isso também. Mas o legal é que você dá o direito de resposta. A pessoa que está sendo fritada, depois ela frita. Sim. Ela frita um por um. Isso que seria legal. É a tua parte que é legal. A hora que você vai lá... Direito de resposta. Vão ter quatro que vão te fritar. E no final, tu vai fritar os quatro. Eu vi água e falei... Meu Deus do céu. Isso vai acabar mal. Mas é... Eu teria medo de ir. Eu não estou dizendo que não teve gente que não ficou brava. Já teve gente que ficou brava. Mas agora, depois... Ah, não precisava ter falado aquilo, né? Não. Depois que aconteceu de pessoas ficarem bravas, eu comecei a mudar totalmente o modo desoperante. Eu comecei a explicar de verdade. Porque teve gente que não entendeu. O produtor que explicava. Agora não. Agora, enquanto a pessoa não entende... Exato. Olha, é assim, assim, assado. Vão falar disso. Entendeu? Mas você já ficou numa saia justa, fritada? Você? Eu já, uma vez que o... Vou até falar, porque ele é meu brother. O Di Lopes. Uma vez falou do meu patrocinador. Ah, você... Ele fritou o patrocínio. Putz! Aí eu perdi. Mentira! Porque estava toda a equipe no marketing. Eu não coloquei no YouTube, mas não consegui me safar dessa, porque a equipe estava... Aí eu peço. Pô, gente, pelo amor de Deus. Se não é patrocinador, eu não consigo fazer. Se vocês fritarem o patrocinador, eu me ferro. Daí hoje eu peço para não fritar pelo menos o patrocinador. Até porque o patrocinador não tem nada a ver. Ele só está acreditando no produto. E, aliás, o patrocinador... Posso agradecer? Queria agradecer o Grupo Madeira, porque o Jerônimo Burger topar ser o patrocinador de uma fritada com um cara que estava totalmente cancelado, eles foram muito corajosos. Então eu agradeço pelo apoio, pelo patrocínio, e pela coragem. Sim, verdade. Pela coragem. Porque o que mais as marcas fazem hoje é fugir de possíveis riscos. Porque quando surgiu o pânico, que eu era fã, porque mudou o humor na televisão, perdão, eu adorava o pânico. E eu ficava imaginando, no dia que eles fossem se encontrar comigo, eu ia tirar o maior salve, ia brincar com eles. E o que aconteceu? Aquele negócio, eu era pequenininho, assistia o senhor, já me chamou do senhor, já. Então eu levantava a bola para eles me sacanearem, mas eles tinham vergonha. Respeito também, ao mesmo tempo, pela questão histórica. Mas eu acho que vocês não teriam isso comigo, vocês iam me ferrar. Não, não, ia ter medo. O Dedé Santana chegou uma hora que o Dedé olhou para a gente e falou, gente, eu estou achando que vocês estão pegando muito leve comigo. O Dedé falou isso. Vocês estão com medinho? Pode falar. Cara, foi tão legal. Porque ele foi aplaudido, cara. A galera aplaudiu muito na hora que ele falou assim, porque eu estou achando que vocês estão meio preocupados com o que vocês vão falar. Entende que esse comentário dele já foi uma grande resposta de Fritada, né? Ali ele já mostrou que ele é foda. Que estava no clima. Que já estava na energia. Tem história, né? Muito legal. Muito bom. Ele tinha o tio, agora vai, velha, aguarda. Foi um grande comediante. Colé. Ah, é? Ele era de teatro. Deixa eu ver falar. E o Dedé vem do circo, o Colé. Sim, sim. E eu conheci grandes... Conheci Oscarito. Imagino. Grande Otelo. Cara, é, sensacional. Imagino. Walter W. É uma turma maravilhosa. É uma turma que... E eu vejo você... Desculpe. Por favor. Não, não. É uma turma que é saudosa, né? Essas são perdas que... É só desequilidade. É que nem como se fossem familiares, né? Porque como a gente cresce assistindo, cresce... Por exemplo, quando o Bolanhos, o Roberto Bolanhos, faleceu, morreu, que é do Chaves, cara. A minha infância foi junto, assim, sabe? Eu fiquei... Parecia que era um... Aquele tio, teu melhor tio, sabe? Aquela pessoa que tu... É muito louco, porque a gente se identifica muito com esses humoristas. E a gente poder viver, dar sequência a essa geração, uma nova geração, dar sequência a esses grandes nomes que já se foram. Cara, isso é uma grande responsabilidade, né? Eu, quando eu conheci o Oscarito, eu perdi a voz. Caraca. Eu devia ter uns 10, 11 anos de idade. Naquela época, em São Paulo, não tinha jornalheiro nos bairros. Banca de jornal era só no centro. E, um domingo, eu fui com meu pai comprar jornal. E aí estava na banca o Oscarito, que eles eram amigos. Eles trabalhavam juntos, só que eu era menino. Quando eu vi o Oscarito, eu não consegui falar. Imagina. Que legal. É o ídolo, não é? E, uma vez, quando o Golias... Nós começamos a trabalhar juntos, eu falei... Golias, nem foi preciso que o Golias era muito humilde. Trate sempre bem uma criança. Porque você não sabe o que eu senti quando eu vi o Oscarito. Porque nós, comediantes... Agora vou puxar a base para a nossa sardinha. Nós não sabemos a força que nós temos. Quando você vai no hospital e você leva a graça. Quando você vai, como eu fui várias vezes, na penitenciária e algumas... E aquela gente tem momentos de felicidade, de alegria, graças a vocês. Nós tínhamos que ser mais unidos. Eu acho que, talvez, pela dificuldade de campo de trabalho, há uma certa... Aquele negócio, deixa salvar o meu. Isso. É muita competição entre vocês? Ou não? Eu acho que isso não é uma coisa da nossa geração só. Eu acho que já vinha lá desde o tempo de vocês. Claro, lógico. Dizer que o Chico Anísio e o Jô Soares nunca tiveram rivalidade... Imagina. Eu acho que queria passar pano. Mas a gente, Diogo, eu... Desculpa, mas nós viemos de uma turma, eu e tu... Que não temos turma. É verdade. Nós viemos de uma turma que não tem turma. A gente não é da turma do fulano, da turma do ciclano. Exato. Eu acho que tem muita gente que vive a sombra de alguns nomes. Isso, hoje está acontecendo muito isso. E é isso. E vão ser eternamente sombras daqueles nomes. Assim como tem aqueles nomes que se acham que são os nomes do humor hoje em dia. E tem aqueles que se dão bem com todo mundo. E esses que se dão bem com todo mundo, tem porta pra todo mundo. Não, tem um turma. Ah, vem com a tua turma pra cá. Mas não tem um turma, cara. Minha turma é quem tu montar pra fazer no palco. Exato. O meu festival, que o Cris já teve... Vários. Eu já tive a honra dele participar. E ele vai fazer 20 anos de existência, né? O Risorema. E hoje viaja o Brasil. Baita festival. Que era um dia que o Carlos Alberto, se um dia puder assistir, vai ser muito legal. Claro que eu vou. E aí o que acontece? Isso que o Cris tá falando, né? Quantos humoristas da moda que a gente já viu. Um ano era esse, outro ano... Não vou citar nomes. Sim. Mas um ano era um, outro ano era outro. Daí aquele que... Exatamente. Né? Aquele. Eu acho que o Vitorioso é o que... Nós somos já as putinhas velhas. Porque a gente já tá criando musculatura. Isso, cara. Quanto tempo que nós estamos aí? Nossa, e batendo, né? A ponta de faca, como se diz, né? E quantos que a gente viu fazer três sessões lotadas? Que sumiu. Sumiu. Que eu nunca mais ouvi falar. Que virou político. É. E tem aquele humorista de uma apresentação só. Que é o cara que bomba na rede social, aí monta um show. Aí faz esse show. É uma apresentação só. Que ele vai fazer, as pessoas não vão conseguir assistir de novo. Porque é outra linha. Assim como tem muita gente que dá muito certo. Por exemplo, o próprio Whindersson, né? Que era um cara que ele veio da rede social, da internet. E o show dele é bárbaro. Então, mas tem muita gente que vem da internet e acha, pá, agora vou fazer uma grana no palco. E chega lá e vê que é outra pegada. O Whindersson... O Whindersson é um daqueles fenômenos, né? Que demoram pra aparecer. A gente fez o efeito contrário. Tem muita gente que veio da internet e foi pro palco. A gente era do palco e foi pra internet. E a gente teve que surfar essa onda da internet porque é a onda do momento. Então, cara, vamos fazer alguma coisa pra colocar na internet. E aí tem os que trabalham melhor na internet. E tem os que trabalham melhor na internet. Exatamente. Então, eu tô sentado aqui. Então, eu quero ir pra peça a turma. Mas, ô Cris, o que mudou pra você na sua vida quando você foi pra TV? De vocês, na verdade. É bizarro. Eu não sabia, óbvio. Eu imaginava, mas aí agora eu tive a certeza do que é o fenômeno da Praça Nossa quanto à audiência, né? Eu lá no Sul, eu sempre fui bastante conhecido, assim, né? Tipo, de estar na rua, a galera tirar foto. Agora é quando eu tô no Rio, agora é quando eu tô em São Paulo, agora é quando eu tô em... Sabe? Devido à praça, todo mundo para. E é legal os sotaques, né? Principalmente em aeroporto. É o cara que chega assim, ó. Rapaz, eu te assisto. Você é bom pra cá. Gosto, tu gosta, tu gosta. E aí, de onde é que você é? E eu gosto muito de conversar. Nunca alguém vai dizer que eu deixei de tirar uma foto ou destratei alguém. Nunca. Porque eu, pra mim, é uma responsabilidade muito grande tu fazer rir. Numa época que tá muito mais fácil chorar. Então, tu fazer rir numa época que tá mais fácil chorar, cara, as curas que, de certa forma, ousadamente eu me permito chamar, a gente cura muitas pessoas. Muitas tristezas, muitas depressões. Eu recebo depoimentos aqui de pessoas. Cara, minha mãe tava muito mal. Assistiu um vídeo seu justamente numa frase tal, num gatilho de uma frase. Eu estava na dúvida da minha escolha sexual e eu vi o Jorge. Eu vi o Jorge, saí do armário e quebrei a porta do armário. Não, mas essas questões, assim como tem... Sempre vai ter alguém que não vai gostar. Tem gente que não gosta de gente. Vai ter alguém que não vai gostar de personagem. E tá tudo bem. Tá tudo certo. Eu sou de um tempo assim, as pessoas vão pelo cancelamento. Hoje tem essa onda do cancelamento e também tem a onda do influencer, né? O influenciador. Porque agora tu é influenciador. Cara, pra mim, influenciador é meu pai e minha mãe. Eu sou um incentivador. Eu gosto de incentivar as pessoas a fazerem o que amam, a fazerem o que gostam. Aí uma vez me perguntaram, o que tu acha desse humor ácido? Desse humor mais, né? Ainda mais que teve essa situação recente. Do Léo. E eu falo, cara, eu acho que o cancelamento é de ti pra ti. Tu não tem o direito de cancelar ninguém. Tu cancela o que tu gosta. Tu cancela o que tu consome. Até porque não é obrigado a assistir. Eu chamo o humor que nem um restaurante de uma iguaria. Por exemplo, eu não gosto de uma iguaria num restaurante, eu simplesmente não vou num restaurante. Não é por isso que eu quero que ele feche. É, não é por isso que eu só não vou consumir. Você vai querer convencer os outros a não ir lá. É, as pessoas, não basta elas não gostarem de ti. Elas querem criar um exército pra ir contra... Cara, é só não gostar. Eu lá na classe, eu tenho muito medo, porque vocês, por exemplo, sou de teatro, vocês têm total liberdade de falar o que vocês quiserem, porque o público sabe que vai ouvir aquilo. Então, não choca. É? Não choca. É. Na televis... Pode falar. Não, não pode falar. Na televisão, você entra na casa do telespectador, que está com uma filha do lado. Isso, isso, isso. Está com a mãezinha dele. Então, eu me preocupo muito. Não, e olha, eu odeio censura, porque eu sou da época da ditadura. Já meterem muito o dedo na minha cara. Moleque! Muito. Muito. Então, eu sou totalmente contra a censura. E, absurdamente, eu faço censura na praça. Eu me preocupo. Mas eu acho que é uma preocupação relevante. Mas eu acho que... É uma preocupação muito pertinente. Mas eu acho que você dá bastante liberdade também para a gente. Total. Eu acho também. Só respondendo a tua pergunta que eu não respondi. Ah, desculpa. O que o Cris falou. Mas é o que mudou na praça. É, o que mudou. Também para mim. E uma das coisas que eu senti, que eu fiquei muito feliz, foi quando eu fui fazer um evento em Curitiba, que é a minha cidade, e na Rua 15, ali, que é o centrão ali da cidade, né? E eu estava fazendo um evento que era na Rua 15. E na hora que eu saí para tomar aquele café, que era onde o meu pai ia ali, que chamava Boca Maldita, lá em Curitiba, que é o lugar onde fica o orgulho que os meus conterrâneos têm de saber que eu estou na praça. E isso eu achei muito legal. Os curitibãs, cara, você está na praça. Que legal você... E isso é muito... Quanto vale isso? Você na tua cidade dá orgulho para o teu conterrâneo. Isso, isso é muito legal. Claro que tem isso também do nordestino, de você estar lá em... Abre o leque muito mais, né? Exato, para a gente que jamais consumiria o meu humor, né? Que é de outros lugares. Porque a praça, ela nunca agrediu ninguém. A Vera Verão, que foi um dos maiores sucessos da praça, nunca eu tive uma queixa de alguém, porque ele sempre levava a melhor. É verdade. Sim, sim, sim. Ele sempre levava a melhor. Até a criança gostava da Vera Verão. Claro. Todos os públicos. Porque ele não tem maldade. Era coisa... E eu me preocupo com isso. Por exemplo, o quadro do Saulo. Uma vez eu fui... Quando eu nasci meu primeiro livro, o Celso Russomano é muito meu amigo. Ele é deputado federal. Ele quis lançar meu livro no Congresso, lá no salão do Congresso. Falei, eu não vou lá, acho que ela vai me matar. Eu faço o João Plenário há mais de 15 anos. Não é? Você não pode imaginar como eu fui recebido. Isso é muito legal. Rolou uma identificação, então? Não. É o rio de si mesmo. Eu nunca citei o nome de um político. Eu faço crítica à política, não ao político. Perfeito. É isso. Você vê o nosso quadro, só nós dois é que sabemos. Aquele teu olhar... O duplo sentido. Como é que eu vou censurar aquela virada que você dá? Não tem maldade. É uma coisa... A maldade está dentro da gente. Mas eu, na praça, me preocupo muito. Mas é um quadro level de vocês. É, gente. Dentro do que... O brincar com o duplo sentido. Exatamente. O duplo sentido. O permitir a pessoa ir para onde ela permitir. É. Mas essa questão, essa preocupação com a TV, é muito... Eu teria mesmo a preocupação se tivesse a responsabilidade que você tem. Porque no teatro, ok. No teatro, tu faz o que tu quer, o espetáculo é teu, e o público está pagando para ver aquilo. Ele ainda é meio motivacional. É. Agora, na TV, não. Na TV, tu não sabe quem está assistindo o público, tu sabe quem está assistindo. O público, tu já coloca uma censura e tal. Então, a TV, ela tem essa preocupação. Eu, particularmente, eu, Cris Pereira, esse humor mais ácido, esse humor que tu brinca com tragédias, é um humor que eu, particularmente, eu não consigo rir. Não, eu não brinco. Eu não consigo rir. Eu fico... A galera faz piada com a tragédia da Chapecoense. Eu não consigo achar graça. Eu não consigo rir. Mas eu não julgo quem faz, porque tem galera que ri disso e está tudo certo. Tem aquela... É que a gente fala da iguaria. Não quer, não vai. Ok, mas eu sou um que eu não pago ingresso. Mas eu não quero que vão banir. Não precisa. Está tudo certo. Então, é só isso. É só saber separar e saber a tua escolha. A escolha é tua, né? Mas os seus personagens, eles existem na vida real? Todos eles? Eu crio personagens... Eu nunca me inspirei em pessoas. Eu sempre me inspirei em cenas do cotidiano. Eu sempre me inspirei em situações. O que me fez nascer o Jorge da Baucharia, eu conto até num espetáculo que eu tenho cara limpa, um stand-up cara limpa, que se chama Meu Nome Não É Jorge. que de tanta força que o Jorge tomou, quando nasceu em 2008, estourou na rede social, que eu falei, Ei, Jorge! Ei, Jorge! Sabe? E aí eu falei, o que eu mais falava, mas teu nome é Jorge? Não, Meu Nome Não É Jorge. Tanto eu falar isso, eu criei um espetáculo chamado Meu Nome Não É Jorge, que eu conto como nasceu o Jorge da Baucharia e quem é o Cris Pereira. Eu conto um pouco de mim no meu show. Então, essa questão das personas, de como nasce o Jorge, eu tive um problema uma vez com o meu carro no pneu, cara, começava a murchar e eu não tinha nem tempo para parar. Época que ou eu vendia o almoço para jantar, sabe? Era uma coisa de uns corres danados e eu comecei a parar em borracharias. Tinha que parar para encher o pneu, eles passavam um silicone na volta lá e eu comecei a observar o mundo dos borracheiros. Aqueles calendários sensuais, aquela coisa dos borracheiros sempre muito solto no verbo, né? Falando, passava uma menina do outro lado, porra, aquela lá, imagina, e eu comecei a pensar, imagina isso aí diferente, cara, um borracheiro sentimental onde, de repente, os calendários sensuais vão ser outros, onde o cara vai falar de sentimento, de reflexão, né? Mas, ao mesmo tempo, sem perder o humor, tendo a graça, mas também fazer pensar. O Jorge, no meio do quadro do Jorge, no teatro, eu largo umas pérolas, sabe? Não fica com quem te borra o rime, meu, procura quem te borra o batom que vale mais a pena. O Jorge, ele tem essas coisas do Erguen. É uma ativação. Romântica. Tanto que essa coisa que eu faço no final do quadro do Jorge, de falar sempre uma frase, cara, tá rolando os cortes só daquilo. Tem um pessoal do canal de YouTube, de cortes de YouTube, que só pega aquele trecho. São frases tuas? São frases minhas. Algumas são de... Que me tocaram, que eu vi, e aí eu mudo um pouco para o Jorge. São várias frases essas de internet que me tocam, mas todas as frases, Carlos, nem todas são minhas 100%. São adaptadas. Então, tem o meu tempero. Mas a grande maioria, 80% são minhas. Minhas, minhas, minhas. Eu penso numa situação e começo a escrever. Nem todas, não são 100% minhas, mas 100% são de situações que eu vivi, senti ou vi. Sabe? Então, tudo tem a ver com a minha vida. Tem a ver com o que eu estou passando, com o que eu estou sentindo, com o que eu acho, com o que eu penso. Então, eu coloco um pouco nisso aí. Porque cada personagem tem um pouquinho da gente, né? O Jorge tem um pouco da sensibilidade do Cris. O Galdêncio tem um pouco do Chucrismo do Cris. Você faz uma mulher também, não faz? Tem a Virgínia. A Virgínia. A Virgínia é que ela é estrutura de post-dance. Porque como ela é forte, os polidenses, a Virgínia, lá. Aí tem um quadro de entrevista. Só que ela é... A pegada da Virgínia é justamente essa. Ela é você aqui? Ela é grotesca. É diferente. A Virgínia, ela é tosca. Ela é realmente uma coisa mais toscona. E ela fala, amado, querido, ruim. Ela é toda assim. Ai, o Carlinhos, todo... Ela é toda assim. A Virgínia, ela é inspirada na minha mãe. Porque a minha mãe, ela é... A minha mãe vê o lado bom de tudo. Ela vê tudo nela. Tô assim, amado, querido. Minha mãe é assim. Tu chega pra minha mãe, tu viu, mãe, prender o cara lá que roubou o mercado. Ai, tadinho, devia estar precisando, né? Então, minha mãe sempre vê essa... Então, ela é inspirada muito na minha mãe. E todas as tiazonas legais, né? Então, a Virgínia, só que ela não é uma tiazona, mas ela é muito humilde. Ela é muito... E ela é... Pra não chamar de burra, ela é ingênua, né? Então, ela entende tudo errado. A pessoa fala o nome de uma banda, ela já fala tudo errado. Ah, o Rolling Stones. Ah, a música Rolling Stones. Ah, o Rolling Stone. Adoro o Rolling Stone. Então, ela é toda... Então, essa coisa que tu vai pegando. A Virgínia tem um pouco dessa quinta série do Cris. Então, acho que cada personagem tem um pedacinho da gente, né? Muito bom. Diogo, eu ficava admirado quando você fazia o programa da Luciana. Era muito difícil aqui, né? É mesmo? Era difícil. Muito difícil. Era difícil, mas eu... Porque você ficava isolado. É, mas eu consegui fazer uma coisa no programa da Jimenez que era muito legal, que era o seguinte. Cada vez que ia um convidado, a diretora me dava essa liberdade, a Cláudia Bixiga, adoro ela, grande diretora, a Cláudia Bixiga, que eu fui convidado pela Mônica Pimentel. Era um processo meio embrionário do talk show da Luciana Jimenez. Então, eu participava muito do processo de criação dos quadros, né? E ali, ela me dava uma liberdade de eu criar um quadro para o programa. Então, assim, quando o Carlos Alberto foi lá, eu fiz uma brincadeirinha. Lembra que eu toquei uma musiquinha caracterizada de Carlos Alberto? Então, eu tinha aquele meu momento de Loura José, né? É, exatamente. Eu era o papagaio... É muito difícil. É, eu era o Loura José dela ali, lógico, o sidekick. Às vezes, funcionava, às vezes, tem tanto. Às vezes, eu não conseguia entrar. Ou, às vezes, eu entrava e... Porque ela te atropelava também. Às vezes, tinha isso também. Porque não era ensaio, né? Não tinha ensaio, né? Eu vou dizer que não tinha. Mas, às vezes, tinha momentos felizes também de eu entrar... Momentos felizes. É, de eu entrar e ser feliz. Explica o que é atropelar. Atropelar é o seguinte. Vamos dizer assim, eu vou fazer uma piada e daí a pessoa entra por cima. E daí você não consegue concluir. Isso já aconteceu algumas vezes. Eu não consegui concluir a piada. Mas, teve muitos momentos que eu conseguia. Às vezes, a diretora se ligava e falava, ó, vota no Kiel e você faz de novo. Porque essa piada é boa. Faz de novo. A diretora, ela tinha uma sensibilidade incrível também, né? E a Luciana, como não era passado o texto, ela também não sabia a hora que eu ia entrar. E muita coisa era de improviso. Mas essa liberdade de eu fazer um quadro, por exemplo, quando o Henrique Cristo foi lá, eu fiz um quadro, que era um clipe do Henrique Cristo. Quando o Marcos Mion foi lá, eu fiz um quadro, que era o clipe do cara bombado com o Marcos Mion. Quando a Daniela Mercury foi lá, eu fiz um jornal baiano. Esses quase... Mas você sentado ali, fazendo aquela... Aquilo era difícil. Aquilo que deve ser muito difícil. Aquilo era difícil. Quando entrava o quadro, era quase que até o meu momento. Tem que ter uma rapidez de raciocínio. Porque ali era na hora. Então eu tinha que ter isso mesmo. Não tinha nada. Eu tinha meio que a pauta, mas não sabia o que o cara ia responder. Então muitas vezes era em cima do que acontecia. Então o quadro era um momento legal, que era mais meu. E o resto era meio que improviso mesmo. Mas concordo com você. Às vezes até fazia umas piadas que não eram compreendidas. Entendeu? Que não eram compreendidas. É, porque inclusive... A gente sabe... Sabe quando a piada resbala na parede e volta? Eu morro de ciúme de vocês. É verdade. Ele fala mesmo. Os meus comediantes, eu queria que morassem perto de mim junto. Entendeu? É um carinho que eu tenho enorme. E eu tenho isso. Não adianta. Eu já falei isso lá na televisão. E eu procuro mostrar para eles o seguinte, fazer graça na praça é uma coisa. Por quê? Porque foi ensaiado, foi decorado. modéstia à parte, eu tenho minha experiência. Está certo? Aí você vai no programa de um colega que ele não ri. Não ri. Ou então te atropela. Ele está derrubando o trabalho que você faz comigo na praça. Sim, entendi. Porque vai dizer, poxa, por que ele na praça é gozada aqui? Porque você tem que... Eu não sei te explicar o que eu sinto, se é ciúmes. Mas eu não gosto de ver. É um pouquinho de ciúmes. É como se fosse um filho. Estão que se tratando do meu filho. Estão que se tratando do meu filho. É um filho. Eu pego o caso, por exemplo, do Matheus. É um cara que eu virei um pai para ele. Então eu procuro protegê-lo. E às vezes ele sofre por isso. Por quê? Porque ele é convidado e diz que não vai, que não pode ir. É porque ele sabe que eu não gosto de que ele vá. Eu não posso dizer não para a minha emissora. Porque se é a cara que veste a camisa da SBT, sou eu. Mas eu... Atrapalha vocês. Entendi. É, eu super entendo. Eu não sei se eu estou... É que eu quero ser educado. Mas você não impede. Você tem esse sentimento de... Eu acho que é um pouco de posse também que você tem dos seus personagens. É porque... Mas você não impede deles participarem. Tanto é que ele estava ontem na Patrícia. Não, eu nem tenho esse poder. É, vocês participam em outros programas da SBT. Eu nem tenho esse poder. É, então. O que eu acho que é chato... De cuidado também você tem. O que eu acho que é chato é que o Marcelo, que é o diretor do programa, procurava aquela turma e trazia para a praça. Até então, ninguém procurava aquela turma. Aí, essa turma vem para a praça, todo mundo quer. Sim, é a vitrine, né? É a vitrine. Se todo mundo for do SBT, tudo bem. É minha casa. Agora, ver vocês no outro canal não tendo aquele carinho que eu tenho por vocês... Não estão sendo aproveitados. Da maneira que eu puxo por vocês... Sim, perfeito. Me incomoda. Entendi. É o cuidado, né? É o cuidado. É de pai para filho. O filho saiu, tu fica com aquela preocupação. Será que ele vai ficar bem lá? Que horas tu volta? O Popertone é uma cria minha. Porque ele fazia... Ele ficava sentado num programa de esporte, na TV Gazeta, e falava umas piadinhas. Eu dizia, esse cara é engraçado. Esse cara é bom. Um dia eu peguei e comecei a dar texto para ele. E ele escreve muito bem. Mas comecei a dar ideias para ele. Fui corrigindo. De repente, eu vejo ele no programa do meu patrão, do Silvio. Eu morri de ciúmes. Eu compreendi. Eu morri de ciúmes. Eu falei, não, pô, é que não é meu. É meu. O Silvio está tirando o meu menino, o meu filhote. É compreensível. É compreensível. Eu burilei, eu lapidei. Lapidou. Eu lapidei o Popertone. Ele gostava de cantar, fazendo o Cabrito Tébis. Eu dizia, Popeta, não é engraçado. É duro falar isso. Não, mas eu sou obrigado, eu sou pago para falar isso. Lógico, lógico. É, minha cara. Lembra que uma vez você não colocou um quadro meu que você achou que faltava piada? Vamos ver se você falou isso. Eu estava com pouca piada, eu não coloquei. É mesmo? Eu contei, a brincadeira era falar sobre lugares do Nordeste e eu foquei só em Salvador. E daí, realmente, faltava mais piada só para Salvador. Teve um pouco de contação de história no meio. E eu sou o cara que sou mais contra contar a história, porque eu gosto de stand-up que tem piadas seguidas. Uma atrás da outra. É muito difícil. Eu não gosto de quem fica contando muito e demora muito para chegar lá no punch. Não é meu gosto. É que nem você falou que você não gosta de humor ácido. Eu já gosto. Mas eu não gosto de quem demora para vir o punch, que daí parece que está me enrolando. Se demorar muito para vir o punch, a pessoa já começa a ter ideia do que é o punch. Então, o punch não é punch. Não é aquele soco do estômago. O que é punch? Punch é... Desculpa. Isso é uma coisa muito importante de você falar. A piada, o Carlos Alberto sabe, ela tem uma preparação e o desfecho. O que é o desfecho? É a surpresa, né? É a resposta. É o que você está... É o inesperado. O que é uma piada boa? É o desfecho. Aquela que você não espera... Você não esperava que o fim ia ser de um jeito e ela vem de outro que te surpreende, né? A surpresa. Então, o punchline, o americano chama de... Essa palavra não existe em português. É o punchline. O punch é quando você... É o soco. É o soco. É o que te faz dar o... Já o espasmo da risada. O cara fala... É o punch. Quando terminou aquela parte é onde tu... Pá, que dá o gatilho do riso. O punch, na verdade, é o gatilho do riso. É quando tu dá o tiro do riso. É o tiro do riso. Aquele dia é uma coisa que não sei se todos vocês entendem. Eu faço isso para te proteger. Porque são... são... 13 quadros e duas piadas do programa. Eu tenho que botar o melhor. Então, se o seu quadro... Eu já fiz isso com o Golias. Caraca. Que era um cara que nem precisava de piada. Golias, pelo amor de Deus. Ele já era engraçado sem a piada. Ele já era engraçado. Eu liguei para ele. Falei, Golias, por tudo aquilo que você representa na história da televisão, eu cortei teu quadro. E ele agradeceu. Porque eu quero que quando você entrar seja o melhor. Perfeito. É isso aí. Eu prefiro que você não entre do que você entrar e ser um quadro fraco. Sim. Não ter um quadro fraco perante os outros que foram a porrada, que deram. Imagine o coitado que entra depois. E o coitado é ele. Que entra depois do Mateus. Porque na gravação não é como vai para o ar. É muito duro fazer rir depois que o Mateus saia. Porque o Mateus fica 20 minutos falando de sacanagem. Dos 20 minutos eu boto 12, 11 no ar. Tem umas coisas que eu vou entrar logo depois e eu assisto. É um tipo de humor completamente diferente. Então é preciso que ele tenha confiança em mim e tenha que um dia aceitasse um dia e eu não puseram o quadro. Porque as vezes eu espero o melhor de vocês. E o não colocar o quadro olha que louco, né? Às vezes o teu quadro não ir, que nem o Golias agradeceu. E é um agradecimento realmente. Obrigado por não colocarem o quadro que tu não achou bom para fazer a galera ir. Porque daí tu vai colocar e fica meio de... Ah, não foi legal. Eu super entendi. Quando você falou eu falei Carlos Alberto você tem razão. Eu arrastei demais. quando você falou e como na vida real não existe edição quando a gente faz um festival tipo o Rizorama que tem sete numa noite às vezes é eu o Cris e o Bavá eu sempre às vezes coloco o Matheus mais para o final. Porque ele é mais pesado e entrar depois dele é ruim. No ao vivo não tem edição. É pior ainda. Se você entrar depois de um... Personagens eu sempre também coloco antes do stand-up porque eu acho que o stand-up tem mais... Porque o Diogo ele vai mais no final do programa, né? É. É isso que eu ia explicar. Cada um tem que ter a sua hora. A sua importância do bloco. Por que eu abro com o Matheus? Porque o ratinho me entrega bem. E o humor do Matheus é super popular. O dele vamos chamar de intelectual. Sim. Então eu tenho que entregar para o Danilo alguém à altura do Danilo. É o casamento, né? Gente, amor! Demais, demais! Eu sempre achei isso muito bem pensado. Porque a minha linguagem... Eu e o Danilo... Nunca você vai abrir o programa. Eu e o Danilo somos da mesma linha de comédia. Tanto que a gente tem um grupo junto hoje que chama Stand-up Raiz. Que é eu, ele e o Oscar Filho. Todas as quintas-feiras no Come de Lado, Danilo. E a gente faz esse show juntos porque a gente... Raiz, né? Porque a gente meio que começou o stand-up naquele mesmo... na mesma pegada. Apesar de termos estilos bem diferentes. Mas o Carlos Alberto tem razão. A linguagem de stand-up está mais voltada para o Danilo. Porque tem que entregar bem para o Danilo também. Porque o receio vem do Ratinho. Isso aí. Você recebe algo extremamente popular, você já inicia com o popular. Exatamente. Eu volto. Depois do programa intelectual, entra. Veta mina ou sangue ou então o bêbado, alguma coisa... Popular. Popular. É uma transição. Ótimo. E olha que ele é assim... O terceiro quadro, quem é? João Plenário, Mel e você. Que é outro tipo de humor. Isso. Perfeito. Então, isso é um jogo de xadrez, amor. Então, eu vejo quando ele assiste o programa, ele fica com um negócio com o Ibope, né? Então, quando entra ele, ele vai lá e olha quantos pontos você está dando, quantos pontos o Diogo acabou, né? Isso é muito legal. É quando eu fico nervoso. Sim. Aí ele vai comer o chocolate. O dia que vai para o ar, imagina. Olha, eu faço a redação final. eu ensaio, eu gravo, eu edito. Eu edito na quinta-feira, o programa que vai na outra semana, né? Na sexta, eles sonorizam. Mandam para mim, para a minha casa, na segunda-feira, para eu ver o programa pronto, para dar o ok. eu fico calmo. Entendi. Porque eu posso mexer até aquele momento. Eu posso mexer até aquele momento. Quando vai para o ar, eu não posso. Então, eu estou com aquele maldito celular procurando o azulzinho. O azulzinho, gente, não é aquele apílula. fala a verdade aí. Não, o meu azulzinho é o primeiro lugar. No Ibope, tem aquela numeração, azul, tem o verde e o amarelo. até já seja. Então, eu fico vendo, cara, o que os outros estão fazendo. Então, se a sua piada é um pouco ralentada, eu tenho medo que o cara mude. Lógico, tem tudo a ver. Sim, perfeito. Nossa senhora. Então, para mim, é um programa que vai uma vez para o ar, mas é todo dia. Sim. Esse programa, eu trabalho nele todo dia. E isso é outra coisa, não é, Carlos? As pessoas, elas só veem o resultado. Elas só veem o, por exemplo, no nosso caso, elas só veem em cima do palco. Elas não sabem todo o trabalho que foi feito para tu estar em cima do palco. Elas não sabem toda a equipe que envolve, todas as pessoas que envolvem, todo o histórico que envolve, toda a tua história de comédia que envolve. Às vezes as pessoas comentam, ah, o cara teve sorte. Se eu parar de acordar cedo e dormir tarde, a minha sorte acaba também. Então, a sorte é uma sorte que o cara está há 20 anos buscando a sorte. Quando eu tenho mais trabalho, mais sorte eu tenho. Quando eu tenho mais trabalho, mais sorte eu tenho. Se eu parar de trabalhar, acaba a sorte. Eu sempre comento uma coisa que é gente que não faz não suporta a gente que faz. Ao mesmo tempo que gente infeliz não suporta a gente feliz. Então, tu sempre vai incomodar. Tu tem que entender. Se tu está te faltando dinheiro, está te faltando qualquer coisa, tu não vai incomodar ninguém. Agora, só esteja feliz. Eu falei isso no podcast até do Matheus. Esteja só feliz para tu ver quantas pessoas tu vai incomodar. As pessoas, elas não querem o que tu tem. Elas querem o que tu sente. Elas têm inveja do que tu sente, do teu sentimento pelo que tu tem. E, às vezes, elas nem sabem o que tu tem. É só paz, o que a gente busca. Hoje, eu vivo um momento de muita tranquilidade, de querer sempre uma eterna tranquilidade. Poder estar, cara, me dando bem com todo mundo, cuidando dos meus filhos, da minha família. Eu tenho cinco. Amor, eu tenho cinco filhos. Eu tenho seis. Não, cinco. Mas hoje eu alcanço. Você ainda tem chance. Eu tenho um bebê e quatro. Eu tenho uma filha de 23 anos, que é a Caterine, que canta maravilhosamente bem. A Mel estuda arquitetura. O Murilo e a Antonella são os meus pequenininhos de seis, sete anos. E o Ben, que é o nosso bebê. Você já ouviu falar em controle de natalidade? Eu já ouvi. Mas é uma coisa muito... A paternidade também é diferenciada hoje em dia, né? Eu ser pai com 45 anos... É diferente de... É diferente. É muito diferente. Eu comento, se pegar os meus filhos, digamos que todos os meus filhos se encontrassem com 28 anos. Eu acho que eles vão falar a mesma coisa. Eles vão elogiar de mim as mesmas coisas. Tudo a mesma coisa. Mas eu fui diferente em cada uma. Teve umas que eu tive muito mais dor de cabeça, muito mais preocupação. mas eu entreguei a mesma coisa. Entende? Hoje eu sou mais tranquilo porque eu tenho mais maturidade. Mas pra todos eu entreguei a mesma coisa. Só que muitos... O Benzinho. O Ben, ele é... Ele veio pra unir. Ele veio pra deixar a gente ainda mais... Os filhos ainda mais felizes. A Mari é um grande presente pra mim que veio pra unir ainda mais a família. ela é totalmente mãezona de todos, né? Ela é a mãe somente do Ben, né? E é... Cara, une toda a família. Isso é, pra mim, é tão grandioso. Domingo agora é Dia dos Pais e o SBT vai botar na sexta-feira um especial do Dia dos Pais com os apresentadores e os filhos. e a Carla me lendo fez uma... Resumo, uma pergunta pra mim. A diferença de ser pai. Porque eu tive um filho por ano no meu primeiro casamento. Depois, eu fui ser pai aos 63 anos de idade. Qual era a diferença? E eu não consegui convencer... Eu não sei se eu consegui... Eu estava muito emocionado, inclusive, nesse dia. Porque eu tive dois tipos de educação para os meus filhos. No primeiro casamento, eu estava começando a minha vida. Eu estava começando... Eu não tinha tempo de botar um filho no corpo. Eu nunca mudei fralda de filho. Nunca. Nunca. Os dois, os gêmeos, eu já tinha... O que eu tinha que ganhar na vida, eu já tinha ganho. Então, eu pude me dedicar a eles e dar muito mais conforto do que dei para os outros. E eu citei o exemplo. O primeiro, os quatro primeiros, às vezes, fomos duas vezes nos Estados Unidos, eram 250 dólares para cada um gastar na viagem. Com esses dois, graças a Deus, não tem limite. Só que eu também não pude ser o pai que eu fui para os outros, que eu jogava futebol na rua, a gente ia para a praia. Tem todo o mar. Entendeu? Eu fazia os juzidos com meus filhos. Levava eles lá para o Grês para a gente treinar. Caraca. É. Eu tinha a briga na rua. Cheio da surpresa. Eu não sabia que ele era nadador. Agora estou... Ah, então. Mas eu nunca... Que faixa que você foi no juzido. Não, não. É isso que eu quero dizer. Eu era amigo do Gastão, Grês. Caraca. Porque Gastão, o velho, o pai, eram três irmãos. Era o... Não consegue imaginar o Carlos Alberto, sem nada, dando porrada. Não! eram os três famosos. O Carlos Grês, o Helio Grês e o Gastão. O Gastão veio para São Paulo e os filhos dele eram treinadores, eram faixas pretas. E eu fiquei amigo de um deles. Então, eu ia lá, três vezes por semana, porque eu era um vagabundo. Eu só fazia um programa por semana, como é agora, só que não tinha a responsabilidade que eu tinha hoje. Sim, sim. Eu era redator. E eu gostava muito de vê-los lutar. Mas eu nunca quis ter faixa. Mas eu fiz uns cinco anos, mais ou menos, de juzidos. E aconteceu uma coisa interessante que eu ia contar, mas eu vou acabar contando agora. que eu quero encerrar hoje falando um pouco sobre o Jô. Mas sorrindo, não chorando. Sorrindo. O Jô tinha um amigo chamado Jacques. O Jacques eu não conhecia. Ele era faixa preta de karatê. E eu dizia para o Jô, quando ele ia fazer o programa, escreveu o programa, ele começava a conversar, esse negócio de karatê não é nada. Porque eu duvido que ele consiga me dar um tapa na cara, porque eu tenho reflexo. O karatê é tchata. E os juzidos não, os juzidos, você tem reflexos. Só que eu falava isso para o Jô. Um dia o Jô fez uma festinha na casa dele, estava todo mundo lá, e tem um rapaz assim do meu lado, grandão, não era fortão não, mas um metro e noventa de um ano. É quanto é o teu filho? Quanto é o teu filho? Alto. E o Jô falou, escuta, é aquele negócio, como é que você fala aí de juzidos? E eu, nos meus 25 anos imbecis de idade, eu entrei na dele. Eu disse, ah, realmente, o negócio de karatê é grito. Eu fui uma vez fazer katar e achei aquilo muito chato. Mas você acha que você conseguiu, ah, eu, se tiver que enfrentar um karatê, não vou ter problema, não. Só então, olha, já que fique em pé, já que você quer. Vamos fazer uma demonstração aqui. Na festa. Na festa. Mas ele está engatado. Não pode me borrar nas calças, porque o cara era um animal. Eu disse, não, Jô, então deixa eu chamar o Gastão. Não o aluno, porque eu não era nem aluno, eu era amigo dele. Eu era amigo. no sábado, o velho Gastão treinava com os filhos. Era o Hélio, que não é o Helio Iglesias, era o sobrinho desse famoso, e o Gastão, o Gastãozinho. Eles treinavam entre os três. E eu ia ver os três treinando. Eu achava lindo. Eu achava lindo aquilo. E eles me deixavam, às vezes, até brincar. Imagina. Então, eu sinto muita saudade dessa época. Imagina. a gente vem de uma época, que é a época, eu sempre brinco, que é a época que o meteorite ardia. Ah, é verdade. É aquela época do raiz de correr rua, que grupo de WhatsApp era na esquina de casa, trocando ideia. é muito legal de ver. Eu sigo ouvindo quase todos os perfis de Jiu-Jitsu. Eu gosto de entender a matemática, que é uma luta leve. O Jiu-Jitsu é um jogo de xadrez. E é defensivo, o Jiu-Jitsu é defensivo? Eu acho muito legal. É defensivo. É mais defensivo. É mais para se defender. Não é para brigar mesmo. Não é, porque, inclusive, os gregos mudaram um pouco. É que virou para a briga. E é exatamente o contrário. Viraram os conflitos. A ideia é, virou conflitos entre academias e o propósito é totalmente outro. Você saber se defender porque você agride com medo de ser agredido. No momento que você sabe que você vai me dar um tapa, eu vou saber sair, eu vou te entender, para que eu vou brigar com ele se eu sei me defender. Entendeu? É isso que os jiu-jitsu ensinavam, ensinam. A defesa. Hoje não é mais. Hoje já é briga. Vai mudando, vai mudando. Mas você ter a técnica de, o que eu acho legal do Jiu-Jitsu, você ter a técnica de se precisar, sei lá, defender, você pôr alguém para dormir é muito importante. É isso. Aprender e se defender. É muito importante. Mas a arte macial ela é boa por causa disso, porque não é somente o ensinar a brigar, porque a briga até nem é citada na arte macial. É o ensinar a se comportar numa situação que você vai precisar. A violência, ela nunca, a não ser que seja extremamente necessária. Exato. Mas eu sempre fui muito ligado a esporte. Eu nadei, eu sou graduado em Muay Thai, fiz Muay Thai, até quero voltar agora para o Muay Thai. Amigo. Não, mas em 2018 uma história bem rápida. Eu com 12 anos, eu comecei a, eu gosto de bike, de andar de bike. Eu gosto do bicicross, que hoje se chama BMX, mas é o bicicross, é o motocross de bike. Eu fazia bastante isso também. E eu com 12 anos comecei a fazer bicicross, comecei a me destacar. E me destacando, e pá, roubaram a bicicleta. E aí meu pai não pôde me dar. Aquela criança lá ficou guardada. Aquela criança ficou guardada. Eu com 40 anos, em 2018, eu fui ver na rede social lá uns amigos com BMX, né? Uns amigos mais velhos, né? Com 40 anos. Eu, cara, tu tá correndo bicicross ainda? Ele, cara, voltei. Pá, tem a categoria agora, agora a categoria é de 5, 5 anos. É a 30, 34, é a 35, 39. Eu, cara, sério, eu fui, assisti uma prova, cara, aquela criança reacendeu em mim. E eu, vou voltar. Mandei trazer uma bicicleta dos Estados Unidos, que é muito mais barato do que aqui. Comecei a treinar e saí campeão gaúcho invicto. em 2018, em 2019, fui top 10 do Panamericano. Em 2019, do Panamericano, foi campeonato em São Paulo. Então, resgatei aquela criança, saí campeão gaúcho e guardei até os troféuzinhos. Eu me sinto de uma criança de troféuzinho lá em casa. Aí minha esposa, tá, mas tem uns troféus aqui que são feios. Deixa meus troféus. Deixa meus troféus. E é tão gostoso tu resgatar isso e poder trazer de volta. Esporte é demais, cara. Que legal. Você também fez? Eu faço, eu fazia muito bicicleta. Bike, com bike. Dá aquelas tortadas. O Beto tem 58 anos. É. Ele é triatleta. 58 anos. É meu. Ele nada também em alto mar, nessas paradas. Ele fez o Ironman. Sim. Sim, ele comentou. Quatro quilômetros no mar, não sei quantos quilômetros. O Marcelo treinava muito bem. Até hoje ele treina boxe. o Vinícius e meu terceiro filho é infinitamente o melhor nadador do que eu. Não há nem comparação. Você sabe, doutora Renata. E ele tem 86 anos e até hoje ele compete. Imagina. Você sabe, doutora Renata, por que Cuba nunca teve nenhuma medalha em natação? Não. Os que nadavam mais rápido já tinham chegado em Miami. Ela não entendeu. Tem piada. Não tem piada. Muito bom. Aplica aí. Ela não sabe. É ruim. a Deus, ela dorme. Porque ela só consegue ver os dois primeiros minutos do Matheus. Eu dou riso. Porque sabe do que ela ri quando o Bento chama de João? Ô, João. Ô, João. Não, mas por que? Qual que é o fundamento? Porque Cuba é perto dos Estados Unidos. Porque todos os cubanos querem fugir para Miami. Ah, entendi. Aí os que nadavam mais rápido já estavam lá. Já estavam lá. pra Miami. O foco era ir pra Miami. Mas o... Uma das coisas legais de você ter chamado a gente aqui também não pra gente ser colega e já estar contigo no teu time, né? É essa coisa do sul, né? Que a gente brinca porque as pessoas aqui em São Paulo e isso é muito doido. Eu pego um táxi aqui e o cara fala assim você é gaúcho? Aí eu falo não, eu sou de Curitiba. Aí o cara fala hum, Curitiba e tal. Ah, é limpo. Mas é engraçado essa coisa do sotaque porque eu que sou do Paraná o sotaque é... A gente é mais diferente. Chevette e bege. Urra, comprei a Ford de range tomei no rabo. Sabe? É, a balada bombou forte ontem à noite. Sabe? Tipo, o curitibano ele fala mesmo o catarinense que também é o sul já fala mais cantadinho. Mais cantadinho daqueles leitinhos assim. É, se tu for ali pra Floripa é, coisa mais querida aquilo ali, ó tu vai reto toda a vida não tem? Esquece, esquece no que eles diz. É, ladina, ladina tu cambas esquerda e cambas direita vai reto toda a vida tu vai ver uma iglesinha pega briói pega briói tu nem dá bola. O que é isso? A briói é BR-101 BR-101 daí eles falam briói. Sabe como é que eles chamam a estátua da van? É a Nossa Senhora da Tocha. Oh, coisa mais querida é o estampou. É muito bom. Esse é o catarinense de Floripa que a gente fala que é o manézinho da ilha. E o gaúcho o gaúcho já é mais esse jeito. O gaúcho tem dois tipos tem o Porto Alegre que estou aqui tria, fu, desde as três. O Porto Alegre é mais cantado, né? Ele fala assim Tomar um mate na redensa. Tomar um shima na redensa. Na redensa. O Porto Alegre eles abreviam as frases as palavras por exemplo redenção eles chamam de redensa. Redensa. Tomar um chimarrão é um shima. É um shima. Sabe? É tria, fu. Ficou BH agora, né? Agora não há muito tempo. É, abreviou tudo. É trilegal é só tri. É trilegal. Ah, fudeu. Tem alguma pergunta? Tem várias, nossa. Mas pra gente aqui em São Paulo a gente acaba misturando tudo, né? Sim, sim. Mas deixa eu só falar uma coisa. Uma vez eu estava lá no acampamento Farrupilha que é uma festa muito tradicional deles e eu perguntei pra moça o que vocês estão comemorando. Ela falou porque a cultura gaúcha é a guerra dos farrapos. Eu falo os gaúchos eles são tão bairristas que eles comemoram uma guerra que eles perderam. Imagina se os gaúchos ganham. essa guerra. Ai, que barato. Se os gaúchos ganhassem essa guerra eles já estavam perdidos. Não, isso é bom, cara. Essa coisa é o ponto de brincar com isso. Mas você sabe é isso que eu ia falar nesse minuto. É muito educado, né? Muito bonito. É a primeira vez que eu vi a Porto Alegre. Eu vou pra lá e me sinto deslocado. Primeiro mundo. Eu pensei que o motorista tivesse de gozação comigo. De tão educado que ele foi. De tão educado que ele foi. Esse cara está me tirando. Não, é educado. É impressionante. Gentis, né? Paciente. Não gosto muito disso. Eu sou apaixonado pelo Brasil. O sul e é muito louco porque a cultura no sul ela muda de quilômetro a quilômetro também, né? Tem os alemães, tem a parte dos alemãos, tem a parte dos italianos. Lá em Caxias é italiano, né? É, Caxias é italiano. E os gringos, né? Os gringos. O que tem aí? A Iolini. É, o que chama é porcodio Giovanni. E a questão cultural também, assim, por exemplo, a gente está numa cidade que termina um show muito alto, que é a risada alta. Tu vai numa outra cidade e quase não tem risada. Aí chega pro final, a galera amou, vai tirar foto. Porque é uma questão cultural. de tu chegar, por exemplo, é uma cidade onde as professoras falam assim, ó, levam as crianças no teatro, não vão em alto, não sei o que, sabe? E ficam essa questão de não fazer barulho. Então, eles crescem com isso e não fazem barulho. E a gente quer barulho, né? É, a risada alta. Eu, antigamente, eu viajava para a Telecena. Nós íamos quatro, cinco comediantes e a gente fazia o show para os funcionários da Caixa Econômica, da Lotérica. E nós fomos a Caxias do Sul. Você não faz ideia. Não riu de nada. E eu só dizia para o pessoal, corta, vamos embora logo. Quando acabou o show, a gente não conseguia sair de tanto carinho, tirar fotografia, naquela época, autógrafo. Adoramos o show, mas a gente não riu. Onde é que vocês estavam durante o show? Dormiram. É, uma coisa louca. É, é questão cultural. É questão cultural. Assim como muda, tem cidades, as cidades mais populares, né? Cara, eu adoro. Eu gosto do povão. Eu gosto da galera. Quando a gente vai fazer um evento corporativo, por exemplo, tu nunca sabe como vai ser. Porque tu é a surpresa. Nem todo mundo queria que tu estivesse ali. Então é uma surpresa. A semana toda lá de palestra, aí no final bota o cara para fazer rir. A galera não quer, às vezes, né? Agora, no teatro... Quando a empresa dá uma notícia ruim, você fala assim, ó, aquele aumento que você estava esperando não vai ter. E agora o humorista... É que você faz o corporativo, né? Já aconteceu comigo do cara da empresa fazendo uma homenagem que o dono da empresa, que fundou a empresa, o vovozinho, morreu. E aí morreu, papapá, agora lá. Porque foi muito... E um clipe dele que fizeram, maravilhoso, todo mundo chorando. E aí os filhos que estão mantendo a empresa, mil funcionários, estão chorando. Então agora com vocês, o Galdeixo aqui para dar uma alegrada. Como é que eu vou alegrar tudo? Eu entrei chorando. Que difícil. Desafio. Mas você faz bastante, né? Graças a Deus. De um corporativo, né? É uma coisa que eu gosto de fazer. Tem comediante que não gosta, né? Eu gosto bastante de fazer, eu gosto de escrever aquele texto para aquela empresa. Agora mesmo eu vou fazer MC agora em Fausto Iguaçu num evento que está os maiores palestrantes do Brasil. E são grandes nomes, né? E eu me senti muito honrado de eu estar sendo o MC desse evento porque são grandes nomes palestrantes que eu sei quanto que eles cobram para fazer uma palestra e eu vou estar ali de MC. Ah, que legal. É muito bacana. Aquele que nós fomos, aquele americano. Ah, o Tony Robbins. Tony Robbins. Esse cara é famoso. Mas você estuda a empresa antes? Muito. Eu faço, geralmente, uma reunião de briefing, daí tento fazer textos meio que gourmetizados para cada evento. É isso que me faz trabalhar bastante porque eu acho que uma indica para a outra. Os eventos empresariais eles são muito mais rentáveis, né? É isso que eu ia perguntar. O retorno é bom? É porque, é sim, a diferença. Quando a gente vai fazer um show, a gente sempre torce para dar certo. Mas precisa de muita divulgação, precisa a gente torcer para que compre nosso ingresso, precisa as pessoas ficarem sabendo que você está na cidade, tem produtor que é bom e tem produtor que é meio vagabundo. Às vezes não investe o que tem que investir. Eu estou lá na cidade do Cris, que é Porto Alegre. O Cris é um cara muito conhecido. A gente é muito colaborativo, né, Cris? Nossa, eu e o Diogo sempre trocando figurinhas. Ô, mano, divulga para mim a tua região. Não divulga ou outro. Troca de reféns que tu chama. Porque eles trafegam no nosso público. E nem todos. Tem humorista que a gente manda nem a merda manda. Nem a merda manda. Tudo bem. Certo. Não, mas a gente é A gente é brotherzão. Aqui a gente troca bastante. Então, se eu vou lá para Porto Alegre, e eu vou... Já entendi, já entendi. Já dá no recado. Já entendi, me mando aí. Estarei no Teatro Riggs lá em Porto Alegre. Em Porto, né? Em Porto, né? E aí eu vou pedir muito, né? Lógico. Porque eles são muito bairristas e eu quero que eles vão assistir o meu show. Eu trabalho numa rádio, a Rádio Atlântida, lá, que tem um pretinho básico, é um programa de humor que, cara, é ícone. Mora a audiência de Porto Alegre, é de rádio bizarro lá. O Alexandre Fetter é o âncora, que é o nosso Emílio, que a gente chama. E é muito. O programa é com uma audiência bizarra. E é muito gostoso fazer rádio também. Nossa, eu adoro. Adoro. Que legal. Tem várias perguntas aqui. Vamos lá. Estou sem óculos aqui, mas vou tentar aumentar. O Luba Sampaio, boa noite a todos. Diogo Portugal, um ícone no humor nacional, fundador do stand-up no Brasil. Parabéns pelo seu trabalho e pela sua generosidade. Quer meu óculos? É para perto? É? Eu quero. A troca de reféns gerou. Fica pior. Não, vai ficar grandona. Oh, estou vendo tudo agora. Fala um pouco do show que vai fazer com o Danilo e o Oscar. Sim, a gente vai fazer agora em Brasília, dia 2 de setembro, no Centro de Convenções em Brasília. É um evento muito legal. A gente está lançando alguns produtos. Vou falar aqui. Vou dar um spoiler. mas uma das produtos que a gente está lançando é um vinho do Stand-Up Raiz que vai chamar Putos. O vinho é português e para vocês saberem, mas Putos lá são crianças. E a gente lançou esse vinho que chama Putos e é um produto muito legal porque o vinho é de altíssima qualidade. uma arte incrível que o Danilo Gentili criou e vai estar no mercado. Logo, logo, eu acredito que a partir de agosto, não, mas a partir do final de setembro já vai estar em vários lugares o vinho Putos. E o show está muito legal. Todas as quintas no My Fucking Comedy Club que é a casa do Danilo a gente faz toda a quinta. No sábado eu também faço o meu show que é o Não Me Cobre Coerência no Comedy Sampa Club que eu queria tanto que você fosse assistir. Eu ia ficar muito feliz se você fosse lá. Onde que é? É na Vila Mariana uma casa chamada Coma e Sampa. Quais são os dias que você faz? Todo sábado. Uma casa de 21h30. Agora eu vou entrar de férias, né, amor? Resolvi tirar férias. Não, vamos sim. Ia ser legal se vocês fossem. Ia ficar feliz. Está ótimo. Uma outra pergunta é Cris Pereira Morro de rir com você Amo ver as suas reações suas e do Carlos Alberto e os trocadilhos. Conta para nós sobre sua preparação em fazer o Clow e seu trabalho de ator. De fazer o quê? É o Clow, né? Clow. Ele falou Clow. C-L-O-W. Clow. Clow. Palhaço. Ah, sim. Eu estudei palhaço, né? Eu não me liguei. Eu participei em 2001 da Bienal Luso-Brasileira de Palhaços e Artes de Teatro e Circo. Esse é o nome do festival. Bienal Luso-Brasileira de Palhaços e Artes de Teatro e Circo. Então eu estudei muito palhaço porque para mim o palhaço é uma coisa encantadora, né? As pessoas às vezes elas xingam, ah, deixa de ser palhaço. Palhaço, chamar a pessoa de palhaço é chamar a pessoa de elogiar a pessoa porque o palhaço é o teu lado puro, é o teu lado ingênuo, né? A melhor forma de tu estudar um palhaço é observar a criança porque ela é engraçada sem querer ser engraçada. Ela é engraçada tropeça sem querer, sabe? Não é nada forçado. Então eu estudei muito clown e a carreira é muito legal porque eu faço comédia mas eu gosto muito de fazer outros trabalhos. Eu gravei O Tempo e o Vento com a direção do Jaime Monjardim onde eu fiz o Juvenal Terra que na década de 80 foi o José de Abreu que fez. O José de Abreu fez o Juvenal Terra e o Tarcísio Meira, o Capitão Rodrigo. Eu fiz a versão do Jaime Monjardim que é o Tiago Lacerda, o Capitão Rodrigo e eu de Juvenal Terra e era um trabalho sério. E o Jaime me chamou devido aos meus trabalhos sérios que eu já fiz. Eu fiz já uma série na TNT, fiz uma série na Fox, né? Esses seriadinhos que eram sérios. Eu fiz uma vez que eu era um pai boxeador, sério. E o Jaime me chamou porque viu várias histórias. Ah, cara, o cara é muito realista, tá muito bacana dentro do que a gente tá procurando. Ele não tinha noção que eu fazia humor. Até que a gente tava gravando e a galera tirando foto com o Tiago Lacerda e pedia pra tirar foto comigo também. Aí o Jaime comentou que eu lembro que tinha o Diego e o Pablo Miller que faziam assistência de direção também. E o Jaime, pô, o Cris, a galera gosta dele aqui, né? O Cris, ele é humorista, cara. Ele é um dos grandes nomes do sul aqui de humor. E o Jaime, Cris humorista? Ele não é engraçado? O cara tatuado, forte, não tem graça. Aí mostraram os vídeos pro Jaime e o Jaime ficou de cara. Então, essa coisa de surpreender me ganha. Sabe, você vai vir um projeto sério, eu adoro trabalhar com o drama também, de poder interpretar. Aquela coisa que, na verdade, não interpretar, viver, né? Eu sempre comento que a gente não interpreta, a gente vive a persona, né? Quanto mais tu vive o personagem, mais verdade ele tem. Se tu não sentir o que tu tá fazendo, as pessoas não vão sentir o que tu tá fazendo. Então, eu gosto muito dessa música. Uma vez tive que fazer um drama que era pra tirar aquela DRT de ator. mas tem uma frase que fala assim que não existe melhor comédia que um drama mal feito. Mas tem, com certeza. Com certeza. Você é ator, viu? Agora você vai fazer um drama de muita coisa. É legal isso, essa coisa do trabalho. Mas olha, a vida de vocês aqui hoje... Amor, tem mais perguntas? Tem mais uma aí? Não, tem várias. Peraí. Deixa eu pegar o óculos aqui, tá torto, mas vamos lá. É que ele quer passar o Natal em casa, hein, amor? Peraí. Tem uma hora e meia. Eu tinha um amigo que era o Márcio Ribeiro. Tem bastante perguntas. Eu tinha um amigo comediante que era o Márcio Ribeiro do stand-up. Você já deve ter ouvido falar dele que fazia o X-Tudo daquele programa, era um gordinho. Sei, sei. Ele era muito engraçado e muito autêntico. Às vezes a gente tava num restaurante e a bebida tava demorando pra chegar. Ele chamava e falava garçom, você já trabalhava aqui quando eu pedi uma cerveja? Olha só, agora é um elogio. Gigantes do humor, Cris e Diogo, sou muito fã de vocês. Sacadas rápidas, Carlos Alberto, o senhor é um mito. Sou eternamente grato a você pelos risos. Obrigado. Obrigada. Quem que é? Eu mesmo, Luba Sampaio. Carlos, meu eterno ídolo, por favor, pede pro pessoal da praça, é nossa, no YouTube, colocar mais vídeos do Golias. Quase não tem material dele lá. Ele merece ser lembrado eternamente. É importante que o público jovem conheça. Deus te abençoe e te ilumine. Amém. Amém. E tem pro Diogo, Portugal, como que é o Diogo em casa com a família? Cara, eu tenho uma mulher que é sensacional. Ela me aguenta porque eu faço coisas de deixá-la bem nervosa. É mesmo? Tipo o quê? Conta uma. Porque eu sou meio TDAH, eu tô agora vendo. TDAH, bom. Demorei um pouco pra ver isso. 53 anos, eu resolvi ver o que que eu tenho. Mas eu sempre fui essa pessoa muito distraída. Muito. É mesmo? Eu tenho histórias que parecem roteiro de filme, de distração absurda, assim, de deixar o carro na rua, esquecer por uma semana, e daí, descer na garagem, achar que roubaram o meu carro. Mas não, eu que deixei na rua, sabe? De perder. Olha ali, é a Nina, nossa, pequenininha ainda. A Nina é carioca, Caldula. A única filha? Nasceu na Casa de Saúde de São José, lá no Maitá, porque a Ana morava no Rio, ela é de Brasília, mas ela morava no Rio, e na época eu tava nessa transição, eu tava fazendo zorra total na época, e ficava um pouco no Rio, um pouco na minha cidade, até que a gente decidiu, depois, vir pra São Paulo, e ela topou vir comigo, e ela gostava de praia, né, de Rio de Janeiro e tal. Eu não gosto. Ela ainda gosta, ela ainda tem a casinha dela lá, que a gente vai de vez em quando. Mas a Nina tá com 11 anos já, essa foto era o aniversário dela, se não me engano, de, acho que, quatro anos. É uma filha só que você tem? Uma filha só. Eu demorei pra ter, mas valeu a pena. Olha ali, isso daí é gente de férias. Legal. Até muito obrigado, viu, que eu pedi umas férias pra ele, falei, essa semana eu preciso faltar, era as férias da minha filha, e eu precisava passar um tempo com ela. E foi muito legal, a gente foi pra Bahia um tempo. Essa daí já é antiga. Mas, enfim, a pergunta era como que eu sou em casa. ela em casa. Por eu ser muito distraído, eu, às vezes, irrito ela, né, aquelas coisas assim, que é, meu Deus, sabe, eu irrito muito ela. Mas ela organiza toda a minha vida, e eu procuro ser, hoje mesmo, antes de vir pra cá, eu sentei com a Nina pra repassar umas coisas que ela tava com dúvida de colégio, e eu fico lembrando, né, que agora ela tá aprendendo um negócio de português, inglês eu domino bem, porque eu morei nos Estados Unidos, né, então, às vezes, ela tem dúvida e tal, e eu sento, às vezes, pra fazer isso. Mas ela é a mãezona mais presente, assim, eu sou mais esse que não trocou tanta fralda, igual você, assim, o Cris já é mais presente. Eu sou aquele cara que eu, eu sou bem parceiro da Nina pra fazer as coisas, ir no clube, ir no shopping, pra fazer coisas legais. Quando a gente viaja, eu que vou surfar com ela, a Ana prefere lá ficar tomando sol, e nas férias, eu que sou, eu sou mais intenso com ela, assim, mas também você perde a filha, você vai pra um resort, você perde a filha em dois dias. com certeza. Porque ela já faz uma amiguinha, e daqui a pouco ela já não quer mais saber de você. Atividade também, né? Então, eu acho que eu sou um cara, meio, eu sou muito workaholic, né? Eu tô toda hora trabalhando, 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 e às vezes eu sinto essa cobrança, né? Dela pegar e falar, pai, para um pouco de celular, para um pouco de... Porque o celular, parece que não, mas ele é trabalho hoje, né? Eu escrevo no celular, né? Então, às vezes, eu tô no celular, não tô só me divertindo, às vezes eu tô escrevendo, eu tô guardando uma coisa, ou uma premia... Então, tem que ter esse tempo, né? Você tem que parar um pouco e... Eu lembro que a Mel, a minha filha de 19 anos, ela estuda arquitetura, ela com 12 anos, teve uma vez que a gente foi no restaurante, eu tava ali resolvendo umas coisas no celular, ela falou, pai, desconecta é para conectar. Deu o quê? Interessante. desconecta é para conectar. Não entendi, filha. desconecta para conectar. Desde daquela vez, eu nunca mais jantei, eu comi com... Que nem... Eu, agora, em 2021, a importância da família para mim, do meu trabalho, nunca teve tanto peso, assim. Porque eu tomei uma rasteira, de uma... Sabe aquela rasteira da confiança, assim, de uma pessoa que tu jamais imaginava tomar uma rasteira, e tu toma uma rasteira de uma confiança, de uma forma tão suja, de uma forma tão escrota, e que me fez ver o quanto que a família é importante, o quanto que o teu alicerce é importante, e o quanto que a felicidade incomoda as pessoas. E o mais importante de tudo, cara, é tu nunca desistir da tua verdade. Quando as pessoas tentam mexer... Sempre... Ah, mexeu no teu caráter. Não, ninguém mexe no teu caráter, a não ser tu mesmo. Ninguém mexe no teu caráter. O caráter é teu. Só tu pode permitir ser atingido. Mas essa questão, para mim, nunca teve tanta... A frase do... Gente infeliz não suporta a gente feliz. Nunca teve tanta... Tanta verdade. E o mais importante é a gente saber do que é que a gente representa. Quando tu entende o que tu representa, aí tu entende o porquê que tu incomoda. Por ter felicidade na tua família. Eu, por exemplo, hoje eu estou com o meu filho, o Murilinho, que está com seis anos, ele já está com aquela... De perceber que o pai é conhecido. De que o pai é famoso. Então é muito louco quando a gente vai na escola e os coleguinhas vêm... Ah, seu pai lá, você quer... Ah, o pai tatuado. Então eu tento colocar para ele, porque eu não quero que em momento algum ele use isso de forma errada. Tanto que ele comeu com... Ah, pai, porque agora tu faz o negócio lá, tem o vídeo aquele, eu vi que tem um... Que tem acesso agora à internet, está com dois milhões. Eu disse, é... É importante, né, pai? Eu sou importante, filho, porque eu faço as pessoas rirem. Mas tu tem o teu coleguinha lá, que o pai dele tem um restaurante. Olha a importância do pai dele. Ele dá comida para as pessoas, né? Ele alimenta as pessoas. Olha a importância... A humildade, né? Do outro pai lá, que ele é motorista, ele leva as pessoas para os lugares. Para todo mundo trabalhar em equilíbrio. A gente vive hoje num conflito social muito grande, onde o menosprezário é tão... As pessoas não sabem lidar com a questão de tu estar... É... Ficando conhecido e se perde. Mas eu quero saber o teu pai... O que mais tem é pessoas... O pai dele que era o pai dele. É. As pessoas se perdem o fato de ser conhecido. O meu pai sempre me disse, nos tornamos o que já somos. Se tu mudar o teu jeito, depois que tu fica conhecido, significa que até agora tu era uma pessoa que tu não... Não era... Era uma casca e não era tu. Então, essa coisa de tu saber a representatividade... Quando a pessoa... Tem uma outra frase que a galera comenta, né, cara? Quando a pessoa acha que o teu trabalho é muito fácil de fazer, é porque tu faz muito bem esse teu trabalho. Né? Agora eu pergunto que todo mundo quer saber. Quem que deu a rasteira? Ah, mas... É um aprendizado. É um aprendizado. Não, mas é uma questão muito... É isso que dá ibope. Chama os dias. É o que eu sou muito... Sonita. É muito pessoal. Eu sou muito assim... A minha vida é muito aberta. Mas baseado nisso que você falou, da rasteira, eu tenho uma coisa que eu também aprendi com o tempo, que é o seguinte. Você consegue conduzir ou ensinar pessoas e tornar uma pessoa que é, vamos dizer, regular num excelente profissional. Sim. se ela tiver uma conduta legal, se ela tiver um caráter legal. Agora o filho da puta, ele vai ser sempre um filho da puta. Sim, cara. Em algum momento... Ele vai ser muito feliz. Exatamente, cara. Ele vai esperar. Mas é as questões de tu buscar... Eu sempre comento também, cara, que independente do que falam de ti, as pessoas hoje compartilham manchete numa história. Vem uma manchete dizendo que tal coisa aconteceu, as pessoas já compartilham sem olhar. São poucas pessoas que vão tentar entender o que realmente aconteceu. Eu sempre comento, independente for dito de ti, seja positivo ou negativo, vão atrás da história. Mas vão atrás de quem também escreveu aquela história. Vão atrás de quem também fez aquilo lá acontecer. Que daí você começa a ter a intenção toda. Eu não leio nada sobre a... De internet. De internet. Não, ali é muito... É horrível, né? É uma terra de ninguém. É isso que o público acha de mim. Isso, isso aí. É perfeito. Quando eu vou à rua, começou recebido. É, é isso aí. Entendeu? Isso é que é importante para mim. O que escreve ali, Perfeito. Energia não mente, o contato não tem. É que os caras sempre veem na maldade. Porque tem sempre um que tem rábia, tem inveja. Você ficou linda. É a coisa do gentil feliz, é o que a gente fala. O óculos em mim fica péssimo, ela fica ótima. É que eu fico bem de óculos mesmo. Fica mesmo. Parece uma secretária americana. Olha só, Cris, é verdade que todo um comediante é tímido? Qual seria hoje aqui no podcast a frase do Jorge? Todo comediante é tímido? Eu respondendo por mim, mas eu acredito que sim. Eu acredito que... Eu me transformo muito em cima do palco e na TV. Eu fora, realmente, eu sou uma pessoa mais reservada. Eu não sou aquele cara que chega já na escola, tipo... Zé Graça? Na escola, no restaurante já. E aí, tudo bem? Como é que tá? Eu fico na minha. Então, tem gente que às vezes acha até que eu sou... Ah, ele é fechado. Ele é... Não, cara. A pessoa vem conversar, eu gosto de trocar ideia. Eu gosto de saber de onde tu veio, quem tu é, como é que tu conheceu o meu trabalho. Eu gosto dessa troca. Mas eu realmente sou tímido. Se fosse no programa, eu ia dizer, quer dizer que você é aberto? Quer dizer que você é fechado? Mas o tempo vai abrindo. Bem conversadinho. Mas aí, essa pergunta serve para o Diogo também. Eu sou tão tímido que o primeiro show eu nem fui. A minha sorte... Estou envergonhado. A minha sorte que a plateia também era tímida, eles também não foram. Eu não conheço um que seja... Estou avertido. É, a gente é meio... Aberto. É, mais reservado, uma coisa mais... Eu realmente, cara, eu digo que eu me transformo mesmo. Quando estou no palco, é uma entidade mesmo que tu tem, né? Que tu vai... Incorpora ali, né? Exatamente. Eu não posso mostrar para o público que eu sou tímido. Que engraçado isso, né? Porque eles querem me ver, eles me vêm rindo, brincando. Quando eu estou na rua, eles querem me ver, aquele casalberto, que está dando gargalhada com vocês. Exatamente. Então, eu vou na mesa, digo, quando tem restaurante, passei uma vergonha um dia desse, uma vergonha gostosa. Nós fomos almoçar no restaurante, e eu fui ao banheiro. Quando eu saí, tinha uma mesa com umas 14 pessoas, mais ou menos. 12, 14 pessoas. Para começar a cantar, a próxima é a nossa. Eu morri de vergonha. Mas eu fiquei na mesa, tinha fotografia com todos eles. É tão bom, né? Certamente, 14 fãs. E tem uma... Morrendo de vergonha. Para ti, está sendo a milésima foto que você está fazendo. Para a pessoa, está sendo a oportunidade que ela está tendo de fazer um registro com quem ela admira. É verdade. Então, você tem que ter essa noção, que para ti é milésima foto, é só mais uma foto. Não, mas você tem que entender que para aquela pessoa é a oportunidade que ela está tendo. E quando a pessoa vem pedir uma foto, cara, para mim isso é muito importante, porque eu penso, eu me coloco assim, para eu pedir alguém para tirar uma foto com alguém, eu tenho que gostar muito daquela pessoa. É, é um patrimônio. E a pessoa quer, vai, tira. Uma coisa que me incomoda um pouco, a pessoa já vem filmando. Já vem filmando. Olha, quem é que está aqui? Aí tu fica, tu não sabe o que... Às vezes eu estou com o meu filho e eu fico, cara, e aí tudo bem? Aí eu fico sem... Vamos organizar um vídeo, então. Uma vez eu estava me pegando um avião, estava aquele Rogério Senna, do São Paulo, e o cara perguntou, fala aqui, fala aqui com o meu filho. Cara, o que eu vou falar com o teu filho? Cara, isso é muito delicado. É constrangedor. Uma vez teve um problema no aeroporto, porque ele estava... Ele é um cara sério. Sim. O Renato, isso é de sério. E tinha um pai, dizia, dá uma cabalhota aí para o meu filho ver. Sério? Não, quase que saíram no tapa, porque o Renato, claro que não é da cabalhota. Que loucura. E o cara não entendeu. Pô, mascarado, não sei o que. Nossa, seria o que ele deu sua cabalhota. Imagina, tu encontra um dentista, obtura um dente aí para eu ver. Que loucura, nossa. Meu Deus. A última é para o... Ai, o óculos, peraí. É para o Cris. Dá uma palinha do personagem dele, o Galdêncio. E depois eu vou abrir o óculos dele. Eu sou distraída também. Eu sou distraída também. Eu vou embora sem... Você vai ser óculos. O Galdêncio, o Galdêncio, a palinha do... É mais o jeitão dele falar do que o Galdêncio. É aquele que falou, Oxê, tu sabe, né, bagulho? Rapaz, eu sou casada há 20 anos com a singela, a singela é minha patroa. O pai dela era delegado, né? Ele disse, ou casa ou vai preso. Hoje eu podia estar solto, mas o que acontece? Então, o Galdêncio, ele é esse cisudão, ele é... essa persona do tio, o tio dos tapões, sabe? Aquele tio dos tapões que abraça os filhos, os... Aqui, o Galdêncio é essa figura. Então, cara, e é muito... Você vai fazer um dia na praça? Eu quero. Uma vez. É, uma. Ele já falou, uma vez. Ele pode organizar para setembro, já que setembro é o mês farroupilha, é o mês das comemorações gaúchas, Galdérias. E o Galdêncio, ele tem toda essa... essa essência com as crianças, as crianças amam o Galdêncio, cara. E os jovens adoram o Jorge. É. Então, tu consegue... Os amigos do meu filho, esse de 22 anos, o Jovito, eles te adoram. Ah, que legal. Isso é muito gratificante. Eles se juntam para ver o quadro, dão risada. 22 anos. Imagina, imagina. Tu consegue pegar realmente todas as gerações, né? O Galdêncio já é uma coisa muito louca, porque o Galdêncio, os mais velhos gostam do Galdêncio, mas a criançada. Tanto que a gente tem um projeto que é... Lembro que tinha Xuxa para Baixinhos, nós vamos ter Galdêncio para as piadas e merda. Galdêncio é para piada... Porque a gente chama os piadas e merda. Lá no sul, a gente chama os piadas e merda. É, piada. Os piadas e merda raiz. O Galdêncio fala... Quando quebra com a plateia, você pergunta, tem algum... Quem é que tem um nome diferente aí? Ixi, daí alguém fala o nome e tá... Eu quero que tá grávida. Daí o fulano... Algumas pessoas lembram... Eu sei que tem gente que tá com marido, né? E não é do marido, então não pode dizer. Aí eu fico brincando dessas coisas. Agora é o seguinte, qual é o nome que vai ser do teu filho? Daí a pessoa sempre fala que era um Enzo ou Lourenço. Daí o Galdêncio entra com... Chega de Enzo e Lourenço nascendo. Vamos resgatar os nomes raiz. Cadê os Nelson? Não nasce mais Nelson. Não nasce mais Vanderlei. Eu fico me perguntando quem será a última tia Marli? Não tem mais Marli. Se tu vê uma Marli pequenininha correndo, é uma nã. Aí tá indo comprar bala. Não, um cigarro pra ela. Tem que resgatar. Os Numa Sirlene... Ele começa a brincar dos tempos que a mãe... Que a mãe do apanhar, né, cara? Eu gosto de resgatar essas coisas da infância raiz. O Galdêncio, ele faz as crianças puxarem essa coisa do raiz, né? Hoje tem criança que manda pai e mãe calar a boca. Se eu pensasse mandar meu pai e minha mãe calar a boca, minha boca ia parar na nuca. Porque a minha mãe sempre me ensinou a ter paciência. Espera o teu pai chegar em casa pra tu ver o que vai acontecer. Então a gente ia brincando com isso. O Galdêncio, ele busca e as crianças amam, cara. Amam. Ah, saiu uns gurizinhos. Aí eu apanho da minha mãe de cinta. Aí eu tô feliz assim porque apanho da mãe. Daí a gente brinca com as questões do metiolate, as questões dos armazéns, né, que a gente chama na minha época esses bolichos, né? Os bolichos de beira de estrada, os armazéns, que é tudo misturado, né? Tem uns mercados imensos que não tem o que tem nesses armazéns, nesses butiquins que eles chamam, que é tudo misturado. Veneno de rato em cima do queijo, as mursilhas com gosto de detergente. E aí a gente brincava na época dos merengues, na época das balas soft, não sei se vocês lembram das balas soft. Aí eu lembro que eu falava pras crianças, pra quem não sabe o que é bala soft? É um pedaço de vidro sabor abacaxi. que tu chupa duas semanas e ela não diminui. Aí quando tu resolve engolir, tu morre. Então vai brincando com essas coisas das essências. E as crianças gostam desse resgate, gostam, né? Foi proibida a bala soft. Foi proibida, é. Ela era exatamente o tamanho da tua goela. É incrível, cara. Eu lembro que eu tinha uma professora... Mas isso aí é outra coisa. É, o tamanho... Eu tinha uma professora minha que falava que não podia bater nas costas. Quanto mais você bate na costa, mais encaixa a bala. Aí tu pensava, tá, então tá, eu deixo morrer. Aí o Galdêncio brinca com essa coisa mais sádica. O que eu perdi de coleguinha meu morrendo do meu lado? O que houve? É, é, tá engasgado? Ah, vai morrer, tadinho. Não pode bater nas costas, né? Então o seu show, né? O seu carro-chefe é o Galdêncio. O seu carro-chefe é o Galdêncio. É, o Galdêncio ele é o que eu mais... Ele criou uma admiração pelas pessoas na rede social bizarra. Eu tinha o Pergunta Cretina Resposta Bagual, que é aquelas, né? As perguntas idiotas, aquela que... Então o Galdêncio... E as pessoas se identificam muito com isso. E ele virou, acabou através desses vídeos que viralizaram do Galdêncio. Eu tenho vídeo do Galdêncio de 15 milhões, sabe? Que viraliza. E aí ele deixou ele muito popular. Antes de entrar na praça, o Galdêncio sempre foi o carro-chefe. Hoje o Jorge igualou, né? O Jorge igualou, assim, porque pela questão do âmbito nacional também. Tanto que daí eu tive estrategicamente criando... Eu vou criar um projeto com o Jorge e o Galdêncio, porque o Galdêncio a galera pede muito por ele. E são personagens totalmente distintos. E isso que é o legal. Um personagem que eu amo fazer, que é o novo, que é o pedreiro. O pedreiro. Então, fechou. Faz agora em setembro. Tá, só uma aparição. Uma aparição. A gente vai reprisar janeiro e fevereiro e em março você volta com o Galdêncio. Fechou. Fechou. Legal. A dada palavra. Ah, que legal. O Diogo, ele também faz os shows, faz o stand-up e tudo mais, mas pelo que eu estou vendo do Cris, não tem idade, não tem censura para a idade. No caso... Eu coloco sempre... Eu coloco 14 anos. Ah, você põe. Nos shows, né? É. Mas às vezes tem umas... Como tem uns eventos corporativos que vai muita criança. Por exemplo, eu fiz uma feira agora com o Galdêncio. Aí eles contrataram o show do Galdêncio para uma feira que é aberta para as crianças. Então, o que acontece? Eu mudo totalmente o roteiro. Eu conto as histórias principais e tal, mas aí eu dou uma... Uma tranquilizada, assim. Só que independente, não é o meu chão, a coisa do... Do fala palavrão, né? Mas só que o Galdêncio às vezes solta aquelas comuns, né? Que fica natural. Mas a gente precisa colocar uma censura, né? Então, eu coloco 14 anos para... Mas, cara, vai criança de 10, 9 anos, os pais pedem. Cara, se eu não levar meu filho... De 50 anos passivo. E o seu, Diogo? Também. A gente coloca essa censura 14 anos. Mas o meu stand-up não é pesadão. Não é pesadão? É uma coisinha ou outra que às vezes... São palavras que são... Sai solta, né? Tem palavras na comédia que são insubstituíveis. Se você pegar e falar... Ah, uma hora ali é a Pepeca. Ou, ah, o Bilal. Fica... Enfraquece a piada. Entendeu? Ah, tá. Entendi. Tem que falar a palavra mesmo. Na televisão pode. Na televisão não pode. Mas no show... O Fiofó. Eu quero ter que trocar o Toba, o Fiofó. Na televisão a gente faz. A Lua, né? No show... Teve a Lua. No show é uma coisinha ou outra. A Patrícia Bravanel falou... O Capela foi falar um negócio relacionado ao ânus, né? Aí ele falou... Ah, o Toba, o Fiofó... Daí a Patrícia... A Lua. Daí ele... Lua? Eu chamo de Lua. Eu acho que estava sensacional. Estava mais pra cratera. Mas o... Mas ele não é pesadão, o meu show. Ele tem uma coisinha ou outra. É pontual. Eu falo sobre assuntos... Tem rotinas que eu faço que não tem nenhum palavrão também. Entendeu? Eu acho que o perigo é você agredir. É, o agredir. O agredir é que eu não gosto. Porque aí cai para o apelar, né? É o apelar. Porque é muito fácil... É quem quer. Exatamente. É quem quer. Tu fazer rir através de palavrão. Eu acho que é legal tu fazer rir através da... Da identificação. Você vai no jogo de futebol. Você sabe que São Paulo vai perder. Pra que você vai? Eu não vou mais. Eu não vou. Muito bom. Bom, gente, é o seguinte. Obrigado. Foi muito importante a vida de vocês. Acho que o destino traça coisas que era para vocês terem vindo antes. É verdade. Ele veio uma primeira vez. Que eu tinha certeza que vocês bateram o recorde. Foi a maior... Foi um dos maiores mesmo. O maior tempo que a gente ficou aqui. Nossa, que legal. Foi de vocês. Ah, que legal. Eu fico muito feliz porque eu queria falar um pouco, sem me emocionar, ao Jô Soares, porque nós começamos juntos, em 1956, na TV Rio, lá no Rio de Janeiro. Depois, nós nos encontramos em São Paulo, tínhamos vinte e poucos anos, e ele fazia um quadro comigo na praça. Era um alemão que eu fazia com ele. E, um belo dia, o Newton Traverso e o Tuta, o velho Tuta, me chamou e falou, escuta, você se dá muito bem com o Jô, porque a gente era amigo já do Rio. Vocês poderiam escrever um programa juntos, porque, naquela época, não havia equipe de redatores. Era o redator que escrevia. Ah, esse é alemão. Ah, eu lembro, sim. Que ensinava as palavras erradas para ele. Eu lembro, sim. E o Newton falou, vocês escreveriam um quadro juntos, um programa juntos? Falei, claro. E surgiu a Família Trapo, que foi um dos grandes marcos da televisão. Clássico, clássico, clássico. E eu tive a honra de dividir com o Jô esse trabalho. Que demais. E conheci um Jô que poucas pessoas conheciam. O Jô real, aquele cara, moleque. Moleque. Ele passava muitos trotes. Ele pegou dois trotes inesquecíveis. Eu estava construindo minha casa. Eu te contei já? Uma vez você contou no camarim. Muito bom. Gente, eu estava fazendo uma casa que eu não tinha dinheiro para fazer. Mas fazer com dinheiro qualquer um faz. Eu estava até aqui de dívida. E eu era muito amigo do Aurinho, filho do Aurinho Morandrade, que foi presidente do Senado. Chegou a ser até presidente naquela transição. E o Aurinho tinha uma concessionária Volkswagen. Naquela época, para ter um Fusca, você estava na fila. Tinha que comprar mais acessórios. Aquele negócio todo. E eu me vendia o carro a prazo. No dia seguinte, eu vendia o carro à vista. Para fazer dinheiro, para poder fazer a laje. Sim. Então, eu estava nessa situação. Toco o telefone. Seu cara do Alberto. Aqui é o Jorge. Quem? Jorge. É sobre a tinta. Eu falei, que tinta? A tinta que o Aurinho falou que o senhor ia pintar seu carro. E eu já trouxe lá dos Estados Unidos. Eu falei, mas eu não quero pintar meu carro. Não, mas agora eu trouxe. Porque eu paguei aqui, ele veio de avião. O senhor vai ter que pagar o preço da tinta. E o excesso de bagalho. Eu falei, porra, mas eu não quero. Eu quebrei o maior palco, cara. Ele falou, vai cobrar do Aurinho. Eu falei, não. Meu Deus. Era o Jô. Era o Jô. Era o Jô. E essa também. Porque ele sabia da história. Ele sabia. Nós estávamos na Record. E se fosse gravado, seria uma baia de esquete. Ah, é. E quando nós fomos para a Record, houve uma certa frieza. Quando nós fomos. Saímos da TV Paulista, que hoje é a TV Globo, fomos para a Record. Nós não fomos muito bem recebidos. O problema é de dinheiro, de nome. O meu pai é muito famoso. O Golias. E nós ficamos numa geladeirazinha. Um dia eu estou na casa do Golias. toco o telefone. Golias. É o doutor Paulo. O doutor Paulo Machado de Cavalho. Que era o dono da Record. Jovem Pan, isso é gostoso. Ah, doutor Paulo. É o seguinte. Eu estou aqui com um grupo de rotarianos. Eu quero fazer um show para eles. Você traz o Batolomeu. Batolomeu Gusmão. Batolomeu Guimarães. Era um velhinho que o Golias fazia. Que o Golias odiava. Ondeava fazer. Batolomeu. Não é o doutor Paulo. Então eu faço bastante. O bronco. Depois eu faço um pouquinho. Não, não, não. Eu quero que você venha. E eu falo. Golias, me bota nessa. Eu estou na minha conversa. Porque ele também queria ir. Pô, o homem é o dono. Pô, então você traz o Carlos Manuel da Nóbrega também? Eu vou mandar um carro te pegar. Pô, era a nossa chance. Agradar o doutor Paulo Machado de Cavalho. Eu morava uma meia hora da casa do Golias. Fui para casa também. Bem, botei a roupa, voltei. Ficamos esperando. Daqui a pouco toca a buzina. Nós estamos todos contentes. Era o Jô e o Aguinaldo Raiol. Meu Deus do céu, cara. Meu Deus do céu, isso é muito bom. Aguinaldo Raiol era da zoeira também. E só essas duas que você contou viram quadro. Virariam uma esquete fabulosa. E tinha coisa que eu vi que o Jô fazia. Na época da ditadura, eles queimavam livros. Eles prendiam livros. E o Jô, não é que ele tivesse uma tendência esquerdista, mas ele era intelectual. Ele era intelectual. Ele tinha livros que, na ditadura, eram proibidos. E a gente estava lá. Isso aconteceu umas duas, três vezes. Ligavam para o Jô. Hoje é dia deles pegarem livros. Toma cuidado. A gente corria, pegava os livros do Jô, botava no porta-malas do meu carro. Cheia de livros. E eu levava o carro para o estacionamento, que ficava na porta da casa dele. Eles podiam chegar. Caraca, que neura isso. Neura, neura. Que época. Passavam os dias, a gente levava os livros de volta. E o Jô contava coisas interessantes. Ele já era gordinho, desde pequeno. Ele tinha uns oito, nove anos. Ele enchia de porrada um garoto, que era magrinho. Ele ficava esperando o moleque descer do ônibus da escola. Dava um cacete para o cara. Coitado do gordinho. E saia correndo. Aí ele foi para a Suíça. Ficou lá, acho que sete anos. Quando ele voltou, o Fluminense tinha feito, lá na piscina, uma plataforma de dez metros. Para quem não sabe, a plataforma é um trampolim de cimento. Sim. E aquilo é muito alto. A piscina fica desse tamanhinho. Caraca. E o Jô foi conhecer a plataforma lá da piscina. Subiu lá até os dez metros. E foi agarrado assim pelaquele coisa. Para ver. Quando ele está aqui, ele escuta uma voz. Oh, Jô. Ele olhou. Era o garoto que ele batia, que estava 1,90m de altura. Meu Deus, cara. O Jô falou. Meu Deus, cara. Você agarrou. Você vai me jogar? Por que eu pule? Jô vai dele. Bota as coisas e pá. Deu um mergulhão de lá. Que lei do retorno, não é essa? Que lei do retorno. Porque a coisa, quando nós compramos o carro, nós compramos o carro no mesmo dia. Dias depois, o carro dele pegou fogo. E o carro que eu comprei, quando eu fui experimentar, o carro veio com defeito. E o cara não estava querendo devolver a entrada que eu tinha dado. Eu falei, Jô, se o cara não me devolver, eu vou pegar esse cara de porrada. E o Jô falou, bom, eu não posso brigar. Porque o cara... Não posso falar o nome dele. É de cara existe. Não, não posso falar. Eu vou sentar em cima dele e vou esmagar ele. Porque ele pesava 150 quilos. Tarde dele, sentando em cima do carro. Até ele devolver o dinheiro. Caraca, muito bom. E ele me ensinou muito. Ah, é daí. Que coincidência. Muito legal. A pessoa que vendeu o carro era o marido dela. Que coincidência. Agora eu tive que falar. Jô morreu também. Não era o Luiz Ramos, não. Era o marido mesmo, casou com o pai do Marcelo. E o Jô me ensinou muito. Muita coisa que eu passei hoje por Magalhães, passei para os outros redatores, eu aprendi com ele. Ele me ensinou técnica. Me ensinou muita coisa que eu não sabia. E eu aprendi muito, vendo as discussões dele, que ele só tinha amigo intelectual. E eu ia para a casa dele e ficava saboreando aquelas discussões. Eu aprendi interpretações por causa da Tereza Austrazes, que era a mulher dele. Então, o Jô foi muito importante na minha vida. Porque você comentou que a esposa dele também é muito inteligente. senhora, Tereza Austrazes, o pai dela foi da Academia Brasileira de Letras. Imagina. E depois eu fui. Eu tive a honra, a honra de levar o Jô para a SBT. fui eu que levei. Como é que aconteceu? Eu fui para a SBT, a praça explodiu, estourou. E um ano depois, eu falei, Silvio, nós temos vários programas populares. Tem o teu, tem o Gugu, tem a praça, tinha a Mara Maravilha, que era com o Sérgio Malandro. É, o Sérgio Malandro. É, o Sérgio Malandro. Nós precisamos agora de um programa de prestígio. E eu tentei levar o Chico Anísio. Mas o Chico sonhou muito alto. O Chico resolveu mudar a história da televisão brasileira. Aí eu fui ao Jô. Fui lá no apartamento ali na Lagoa. Falei, Jô, você tem a coragem de sair da Globo e ir para a SBT? Ele falou, claro, pô, o dinheiro do Silvio é igual ao do Roberto Marinho. Só que antes, eu tinha falado com o guru dele, que era o Max Nunes. Foi um dos maiores redatores de humor da história do rádio brasileiro. Eu tenho alguns livros dele. Não, é um gênio. O gênio das esquetes. Muito bom. E eu era muito amigo dele. Ele era médico, cardiologista. Falei, Max, será que o Jô topa isso? Se ele for, você vai? Se for, claro. Aí eu fui e falei com o Jô. e até eu vi, que coisa, agora me veio a imagem, esse último dia que nós nos vimos. Eu fui no escritório dele, lá no apartamento dele, e tinha uma IBM, uma máquina de escrever que nós compramos juntos, duas iguais, que é para ninguém saber quem escrevia o quê. E eu falei, puxa, você não está mais usando? Eu disse, não, não tem mais máquina de escrever. Hoje é tudo com computador. Eu falei, mas vocês sabem escrever nisso? Claro. E o SBT não tinha. Não tinha computador. Caraca. E eu fui falar com o Silvio. Falei, Silvio, vamos comprar, eu era diretor artista, vamos comprar um computador, porque o Jô falou que ele está arquivando tudo que escreve, e o Silvio comprou para mim. Mas deu tanta ciumeira, porque aí os outros também queriam. É lógico, quem não quer o melhor? E não dava para comprar para todo mundo. Então, eu dei para o jornalismo. Dei para o Boris Casoy, que precisava muito mais. E aí foi que começou a SBT a trazer computadores. para a rotina de trabalho. Aí eu falei com o Jô, conversei com ele, ele disse, Carlos Alberto, eu vou, eu discuto dinheiro com o Silvio. Eu não sabia nem quanto ele ia ganhar. Mas eu quero um programa, eu quero fazer uma entrevista. Aí eu falei com o Silvio, ele veio desacertado, e o Silvio prometeu a ele que um ano depois ele faria o programa de entrevista. E estourou o Jô 11 e meia. E eu tive a honra de ter levado ele. De ter feito isso. Que legal. Então, eu guardo isso. Hoje, muito mais... Isso são coisas que as pessoas não sabiam. É, porque nós... Porque não existe distância entre amigos. Porque eu fiquei anos sem ver o Jô. E eu não tive coragem de dar uma declaração. Eu não tinha... Eu fui para o sítio. Ela sabia. Eu fiquei mal. Fiquei mal. Mas eu não tinha condição. Porque, mesmo de longe, são coisas que marcaram muito na nossa vida. Sim, sim. Entendeu? Aquele negócio de... Ah, imagina se esses dois moleques vão escrever um programa. E o programa parou o Brasil. Imagina. E aí, na Globo, eu fazia os Trapalhões e ele tinha o programa dele, Fívio Gordo. E eu morava em frente, depois que eu saí do Leblon, eu fui morar em frente ao Fênix, o Teatro Fênix, que era onde tinha a gravação dos programas. E o Jô gravava toda segunda-feira. E era assim, do lado da rua, era um prédio em frente ao outro. Uma e meia da manhã, o Jô acabou o programa, casal da... Enquanto eu não fosse na varanda dar um abraço nele, e ele não parava de gritar. Que massa isso. Então, isso são coisas que eu não podia dizer no dia da morte dele. Seria até deselegante se ele quisesse dar um sorriso. Sim. Por isso que eu estou aproveitando a presença de dois grandes, e até amigos para mim. Grandes amigos. Muito fã dos... Por intermédio de vocês, dizer ao Jô, muito obrigado por me deixar trabalhar ao teu lado. E a gente fica lisonjado por ele ter feito essa homenagem com a gente. Com a gente. Que a gente também é muito fã. É muito fã também dos dois. São histórias que a gente não sabe, não é somente. Agora a senhora encerra, senão eu vou começar a chorar. Esse foi o último dia que nós nos encontramos. Eu fui receber o troféu impresso e ele teve uma homenagem também. Aí nos abaçamos, choramos, que nem dois bezerros desmamados. Vocês chegaram a conhecer o Jô Soares? Não. Mudou muito a minha carreira ter ido no programa dele, porque, coincidentemente, eu fui em 2006, que era o ano do lançamento do YouTube. Então, a minha entrevista caiu no YouTube, teve milhões de views. Que bacana. E ali também foi muito bom para o movimento da cena do stand-up comedy. Então, também devo muito ao Jô Soares. Uma vez, ele comprou uma Harley Davidson. Aquelas motos... Ele caiu, né? Se machucou. Caiu duas vezes. E eu tinha medo. Ele disse, não, isso não tem perigo, monta aí atrás. Falei, olha, você vai devagarzinho. Cara, ele desceu aquela avenida Rebouças. Meu Deus. A 200 por hora. Meu Deus do céu. Para! Eu vou pular. Vai, você morre, seu povo. Te agarra. Não te agarrar, né? Essas coisas... A gente não esquece nunca. Não. Daí o meu silêncio naquele sábado. Na sexta. Na sexta. O meu silêncio foi porque eu queria guardar esse jogo que eu conheci. Essas lembranças. E, por sorte, com vocês. Muito bom. Muito obrigado. Que honra. Obrigada mesmo, viu, por vocês estarem com a gente até agora. Vocês querem deixar algum recadinho? Alguma rede social? O recado já foi dado. Já foi. Só agradecer, né? Só agradecer. Só agradecer o convite. Uma história linda, né? Semana que vem a gente vai estar com o Rogério Vilela e com a Mari. A esposa dele é nutricionista também. A gente vai esperar vocês. E o programa... Vamos chamar de programa. Teve exatamente duas horas. É. Legal. Muito bom. Muito obrigado. Muito obrigado. Se tiver, se flui, né? É vergonha de papai. Muito bacana. Então, parabéns pelo programa que realmente a gente se sente na sala da casa de vocês. Então, é um bate-papo muito descontraído, muito... sem essas metodologias. Então, é muito gostoso. Obrigado e parabéns. Muito bom. Obrigada. Até segunda. Até segunda. Valeu. Eu vou encerrar com o Jorge, com a frase do Jorge. Vai lá. Ele vai encerrar com a frase do Jorge. Ah, o Gosto, Gosto, Gosto? Não? Uma frase de reflexão. Filma ele aí, que eu vou filmar ele aqui. Beleza? Está filmando aí. Então, é o seguinte, você quer dizer que o homem que acha que o lugar de mulher é...